Boa tarde a todos, senhoras e senhores que nos acompanham, invocando a proteção de Deus, dono de toda a sabedoria, quero declarar aberta esta solenidade e darmos início, neste momento, a audiência pública que ocorrerá de forma virtual para debater sobre um assunto extremamente importante e relevante, em especial para as mulheres, é o parto humanizado e o nascimento sem violência. A audiência pública será presidida por mim, vereador-tenente-coronel Pacola, do Partido Cidadania, e será composto pela doutora Caroline Costa Soares Pacola, Ana Amélia Nascimento Cunha Rosa, Cássios Regis, Renata Teixeira Beltrame, Anny Matilde De Jorge, Mayara Barros, Elga Yuri Idói Monteiro de Arruda, Cassiane de Farias Ferreira, Salete Ribeiro da Silva, Edna Cristina Jesus de Oliveira, Alessandra Barbosa e Kelly da Cass. Fazendo essa abertura, nós iniciaremos fazendo a leitura do requerimento da audiência pública. Com base no que dispõe o artigo 133 do regimento interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à mesa diretora, ouvido o soberano plenário, para a convocação de audiência pública para debater sobre o parto humanizado e o nascimento sem violência. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade em se debater as formas de aprimorar a assistência à mulher, a fim de conhecerem mais o seu direito ao parto humanizado. A humanização, como referida à legitimidade política da reivindicação e defesa dos direitos das mulheres e crianças na assistência ao nascimento, para além da assistência e parto seguro, uma assistência não violenta, admitindo às usuárias o direito de conhecer e decidir sobre procedimentos do parto sem complicações, no lugar da cultura cesariana, comumente impostas às gestantes. É preciso incentivar a discussão e o estudo entre os profissionais para que as práticas sejam baseadas em evidências científicas, abordando, além da humanização do parto, as formas de enfrentamento da violência no pré-natal, pós-parto e fortalecimento dos serviços de saúde. Desta forma, requer-se a realização de audiência para tratar-se desse sistema. Palácio Pascoal Moreira Cabral, Sala de Sessões, 2 de janeiro de 2021. Lembrando que esse foi o primeiro ato, dia 2 de janeiro, um dia depois da posse, foi o primeiro requerimento feito de audiência pública, devido à relevância do tema. Uso da palavra. Fará uso da palavra os vereadores requerentes dessa audiência pública, no caso, este que preside. E, em seguida, nós podemos abrir para que a população que nos assista faça também os seus questionamentos e perguntas, pelos links disponíveis no Facebook da Câmara Municipal e também no youtube.com.br Câmara Municipal de Cuiabá. Mais uma vez, quero saudar a todas e todos presentes, em especial, a doutora Carolina Pacola, minha digníssima esposa, e dizer que, para mim, é uma honra poder estar presidindo essa sessão de um assunto de extrema relevância e importância. E eu digo isso porque vejo há anos, não só a minha esposa, mas um grupo de mulheres que dedicam a sua vida, todos os dias, estar longe de suas famílias, para poder, de alguma maneira, proporcionar às mulheres um parto que seja memorável, aquele momento que é o nascimento, que todo mundo espera, apesar de nós sabermos que é o desejado, mas intercorrências também podem, de alguma forma, acontecer, mas as pessoas têm a ligação com esse momento do nascimento, como um momento de festa, de recebimento, de uma nova vida, de amor dentro dos seus lares. E esse assunto é muito importante, porque aqui nós temos representantes que atuam nas mais diversas áreas e apoiam a assistência ao parto, e muitas que, inclusive, não estão mais atuando diretamente no âmbito da saúde municipal ou na saúde pública. E hoje o tema, ele é trazido a esta casa para que ele dê suporte a um projeto de lei que já está apresentado, garantindo a todas as mulheres no município de Cuiabá que tenham direito, se assim for o desejo, de ter a analgesia de parto. Então, é um passo gigantesco, um sonho de anos desse grupo de profissionais que querem que as mulheres tenham, sim, uma experiência positiva nesse momento tão sublime que é a chegada do bebê, dos seus filhos para o seio da família. Então, agradecer a presença de todas que estão aqui e as pessoas que estão nos acompanhando, e dizer que, mais uma vez, para mim, é uma grande satisfação poder estar proporcionando ao ser um agente catalisador desse sonho de todas vocês que estão aqui presentes. Neste momento, gostaria de verificar se tem algum dos vereadores presentes na sala. Foram convidados para participar dessa audiência as vereadoras, todas as mulheres, logicamente, desta casa, a vereadora Edna Sampaio, a vereadora Maísa Leão, em exercício, a vereadora Michele Alencar e também o doutor Luiz Fernando, que é coautor dessa lei, é médico, é marido, também, e tenho certeza que, quando eu falei com ele, em momento algum, ele se opôs muito pelo contrário, se sentiu muito honrado também de participar dessa propositura. E o vereador Mário Nadaf, que foi professor no Colégio São Gonçalo, também, conhece um pouco da história de várias pessoas que estão aqui. Pergunta ou apoio se tem algum questionamento ou já alguma solicitação para perguntas antecipadas, realizadas pelos municípios que nos acompanham. Caso não tenha, eu vou abrir a palavra para que os convidados possam utilizar da palavra. Não tendo ainda perguntas dos munícipes, vou passar a palavra à doutora Caroline Costa Soares Pacola, para que faça sua fala num tempo de dez minutos, para que possa trazer à luz de quem nos acompanha um pouco desse tema, com essa visão de experiência e também de cientificidade. Muito obrigado. Com a palavra a doutora Caroline Pacola. Abra o áudio, por gentileza. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Boa tarde. Doutora Caroline, e a senhora tem dez minutos para fazer as suas considerações. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês de um tema que eu gosto tanto e que faz parte da minha vida há muitos anos e, quem sabe, conseguir sensibilizar mais as pessoas sobre a importância desse tema. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a humanização do nascimento e eu vou tentar em dez minutos, geralmente me dão uma hora. Ano passado, eu estive na Assembleia Legislativa também falando sobre esse tema. Infelizmente, isso ainda não deu nenhum resultado por lá, mas esperamos que aqui nessa casa a gente consiga avançar nesse assunto. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando da minha apresentação? Sim, está na tela. Tá bom. Então, vou falar da humanização como um todo, mas especificamente da importância da analgesia de parto e não tem como eu falar de humanização do parto sem falar um pouquinho para vocês sobre a história da obstetrícia, de onde que veio esse termo, quando foi que ele começou a ser utilizado e aí, quando a gente olha esse termo da humanização da assistência ao parto, ele tem muitas versões e na verdade ele expressa uma mudança da compreensão do parto como a experiência humana, ou seja, uma mudança no que fazer, de quem está prestando assistência, o que fazer para ajudar aquela mulher no trabalho de parto, o que fazer diante do sofrimento daquela mulher. Então, se a gente olhar como que o parto era acompanhado antes, por toda a humanidade, antes do século 18, 19, o parto era sempre acompanhado por parteiras, outras mulheres que ajudavam as mulheres a terem seus partos, ele era visto como um evento familiar, um evento fisiológico, um evento natural e assim foi por muitos anos. A partir do momento que o parto passou a ser acompanhado por médicos em hospitais, o parto começou a ser enxergado de outra forma, ele começou a ser enxergado como um evento patológico, como um evento violento para a mulher e para o bebê. E aí, esses médicos, esses obstetras, especialmente no século 20, para oferecer humanização ao parto, eles passaram a oferecer um apagamento da experiência do parto. Então, durante muitas décadas do século 20, muitas mulheres da classe média de alta do mundo industrializado, deram à luz inconscientes. Ou seja, era dada uma dose de morfina e um amnésico, esse parto passou a ser feito sob sedação total e isso foi usado por muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, isso fez muito sucesso entre os médicos e as parturientes das elites e a mulher e a mulher não tinha qualquer lembrança consciente do que tinha acontecido no parto. Ela ficava sedada, o parto era induzido com medicamentos, o colo era dilatado com instrumentos e o bebê era retirado com fórceps. Então, o bebê não saía, o bebê era retirado. E esse modelo de assistência perdurou por muitos anos até que observou-se que esse modelo de assistência ele gerava resultados ruins, alta morbidade, mortalidade materna e perinatal e esse tipo de assistência foi considerado inaceitável depois de alguns anos. Só que no modelo hospitalar dominante na segunda metade do século XX, a gente herdou as sequelas desse modelo de assistência porque aí agora as mulheres deveriam viver o parto conscientes, sem nenhum tipo de anestesia, mas continuaram a ser imobilizadas, com as pernas abertas e levantadas, o funcionamento do seu útero acelerado e ela era submetida a uma cascata de procedimentos médicos que incluía a episiotomia, que é a abertura da musculatura da vagina, a extração do bebê com fórceps e essa cascata de procedimentos, esse modelo de assistência também gerava resultados muito ruins. Só que foi nesse modelo de assistência que eu me formei e eu não sou tão velha assim, né? Tenho 36 anos, então me formei em 2008, terminei minha residência em 2012 e a grande maioria dos médicos do Brasil foram formados assistindo esse modelo de assistência ao parto, em que a mulher muitas vezes ficava sozinha, com fome, porque ficava em jejum um tempo muito prolongado, com todas essas cascatas de procedimentos e esse modelo de assistência também gerava resultados muito ruins. então, na segunda metade do século XX, quando a cesariana passou a se tornar uma cirurgia muito mais segura, com os adventos da anestesia, da antibiótico-terapia, para a maioria das mulheres e para a maioria dos obstetras, humanizar o parto passou a ser, oferecer uma cesárea para todas as mulheres. Então, para livrar a mulher deste sofrimento e deste modelo de assistência, o que passou a se oferecer era uma cesariana agendada, para ela que não tivesse nem que entrar em trabalho de parto. E é por isso que a gente se tornou um dos campeões de cesariana do mundo, nós no Brasil ainda temos esse karma para carregar, mais esse índice, mas só que essa transformação começou a acontecer na Europa, então, no final da década de 70, especialmente na década de 80, na Inglaterra e na França, surgiram movimentos de mulheres em busca de um parto mais ativo. Michel Odente, que é um obstetra francês, observou que muitas mulheres vivenciavam experiências de parto extremamente prazerosas e os resultados neonatais eram infinitamente melhores quando as mulheres tinham participação ativa no parto e quando o parto ocorria com o mínimo de intervenções médicas. E depois da descrição dele com o livro Renascimento do Parto, a medicina baseada em evidências começou a demonstrar realmente esse prejuízo do uso excessivo de intervenções no parto. E de lá pra cá, mais de 2 milhões de artigos científicos mostram que esse tanto de intervenção é danosa, mas mostra também que o parto normal ainda é a melhor forma de nascimento. É a forma natural e fisiológica de nascimento, é o mais indicado pra 75% a 90% das mulheres, promove melhor recuperação da mulher, menos risco de infecção de hemorragia, de lesão de órgãos da pelve, menor perda sanguínea, menor risco de trombose, maior vínculo entre a mãe e o bebê, maior chance de sucesso da amamentação, menor desconforto respiratório, menos chance de internação em UTI neonatal, uma série de outras proteções neonatais em relação ao bebê de benefício de um parto normal. Então, desde 1996 que a Organização Mundial de Saúde começou a lançar guias práticos pra assistência ao parto, utilizando princípios de humanização do parto. Como no Brasil tudo demora um pouco pra chegar, então no Brasil foi mais ou menos de 2010 a 2011 que essas práticas passaram a fazer parte um pouco da assistência. Só em 2015, baseado em estudos populacionais, que a Organização Mundial de Saúde lançou uma declaração sobre a taxa de cesáreas, mostrando que as cesáreas são efetivas pra salvar vidas de mais bebês apenas quando realizadas por indicações médicas e que taxas de cesáreas maiores que 10 a 15% não estão justificadas. Só em 2017 é que as diretrizes nacionais de assistência ao parto trazem as práticas de humanização do parto. Então, a partir de 2017, tudo que a gente fala de humanização do parto passou a ser diretrizes nacionais de assistência ao parto. Em 2018, também, a Organização Mundial de Saúde lançou um outro guia de recomendações para cuidados intraparto que envolve todos os critérios de humanização do parto que a gente vai falar aqui. E o que é, então, humanização do parto pra gente hoje? não significa nenhuma técnica nova, mas sim garantir uma boa experiência de parto respeitando a fisiologia do nascimento, respeitando os mecanismos fisiológicos do corpo humano e oferecendo conforto e alívio de dor respeitando os desejos de cada mulher. É isso que significa humanização de parto hoje. Então, um dos princípios da humanização é garantir às mulheres ambientes tranquilos e acolhedores com privacidade, com pouca iluminação durante o seu trabalho de parto, garantir a presença do acompanhante que é lei no Brasil desde 2005, 2006, pra que ela tenha apoio físico e emocional durante o trabalho de parto e oferecer apoio, conforto e alívio de dor. E aí, quando a gente fala de dor no parto, a gente precisa abordar esse assunto com mais cautela porque cada mulher precisa ser individualizada com as suas necessidades. Pra algumas mulheres, a dor do parto é lembrada como a dor da morte. Eu gosto de dizer que a dor do parto é a dor da vida. Pra algumas mulheres, a dor vai ser uma dor completamente tolerável. Pra outras, pode se tornar um sofrimento. Então, humanização do parto significa oferecer o que cada mulher precisa pra aliviar a sua dor e isso é muito individual de cada mulher. A gente sabe que o suporte emocional com doula reduz em 60% os pedidos de analgesia de parto. Então, é necessário que todas as mulheres tenham uma doula durante o trabalho de parto. Mas, caso todos os métodos não farmacológicos de alívio de dor não sejam suficientes aos olhos da mulher, ela tem a escolha de optar pelo uso da analgesia de parto, que é um método que reduz muito a dor física e faz com que a dor do trabalho de parto seja completamente tolerável, ou seja, a dor não é um fator limitante pra ter um parto normal com uma boa experiência de parto. A analgesia da que a gente está falando é feita por haque anestesia ou peridural ou duplo bloqueio e ela já faz parte também dos critérios de humanização e está descrito nas diretrizes nacionais de assistência ao parto. Desde 2011, então, o Ministério da Saúde com o programa Rede Sebonha, ele já vem trazendo vários princípios de humanização de parto e transformando as maternidades no Brasil através de melhorar os ambientes para assistência ao parto. E no Mato Grosso, em 2018, duas leis da Assembleia Legislativa já falam de humanização. Uma dispõe sobre a presença de doulas durante o trabalho de parto, dizendo que é direito de toda mulher ter uma doula e a outra lei que torna obrigatório que todos os hospitais do Estado, públicos e privados, tenham sala adequada para a realização de parto natural humanizado. Apesar que a gente ainda precisa que essas leis sejam fiscalizadas, porque a maioria dos hospitais de maternidades ainda não tem estrutura adequada para atender parto, mas isso aí também já foi um avanço. Então, o que a gente precisa avançar e que ainda não existe é realmente sobre analgesia de parto. Na diretriz nacional de assistência ao parto está escrito que a solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente para a sua realização independente da fase do trabalho de parto e do grau de dilatação. Então, o pedido da mulher é o suficiente para que ela seja realizada. Quando a gente olha outros hospitais e referências no Brasil, o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte é a maior maternidade que atende o maior número de partos SUS no Brasil e que oferece todos os métodos de alívio de dor. É o hospital referência para nós em todo o Brasil. lá cerca de 30% dos partos são feitos com analgesia. Ou seja, de 30% a 40% nos hospitais privados a gente percebe que é uma média de 40% das mulheres que precisam de analgesia. De 30% a 40% das mulheres precisam de analgesia para viver uma boa experiência de parto. Ou seja, não oferecer analgesia de parto para as mulheres significa que um terço das mulheres vão viver uma experiência de sofrimento no seu parto. A gente precisa avançar nisso aqui em Cuiabá e no Mato Grosso também. Em São Paulo, em 2015, foi feita a lei da humanização do parto que também garante o direito à analgesia de parto. E essa lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa porque realmente os mulheres não podem ter esse direito negado. E em Cuiabá, até que a gente possa ter uma lei estadual, pelo menos queremos dar o exemplo em Cuiabá e começar a garantir o direito à analgesia de parto para todas as mulheres da nossa capital para que realmente as que precisam possam viver uma boa experiência de parto. A Anamélia vai falar provavelmente sobre isso, mas está também no posicionamento da FEBRASGO que não oferecer analgesia de parto para as mulheres que precisam é uma forma de violência obstétrica. E eu gosto muito de dizer que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Essa é uma farase desse obstetra francês Michel Odende e realmente se a gente quer mudar as pessoas, se a gente quer um mundo mais seguro, menos violento, a gente precisa garantir que os nascimentos também sejam menos violentos. A gente precisa começar por aí, porque o parto representa o momento mais sublime da celebração da vida e do amor e família. E se já no nascimento essa mulher viveu uma violência ou esse bebê já nascer com marcas da violência, o que a gente pode esperar dessa vida, dessa família, desse futuro? É isso que eu tinha para falar para você. Obrigado, doutora Caroline, que é médica, ginecologista obstetra, formada pela FMT, pós-graduada pela FMT, preceptora na Unidade de Saúde da Mulher do Hospital Júlio Miller, coordenadora de ginecologia obstetrícia do Santa Rosa de 2015 a 2020 e foi líder do projeto Parto Adequado. Quero agradecer a sua participação, é importante trazer a público o que é de conhecimento de todas vocês aí, mas com certeza para quem nos assiste e para ficar consolidado, se vai ficar futuramente quem não puder assistir hoje, que possa futuramente também desfrutar desse conhecimento. E eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Ana Amélia, do Nascimento Cunha da Rosa, que é médica também, ginecologista obstetra, membro da diretoria da Somago, responsável técnica da Unidade de Saúde da Mulher do Hospital Universitário Júlio Miller. Doutora Ana Amélia, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Dez minutos para as explanações. Obrigada, boa tarde a todos. inicialmente, eu já gostaria de agradecer o convite. Falo sempre, deixa eu levantar aqui um pouco, fica melhor. Sempre junto com a Carol nessa luta, a gente faz parte desse grupo em que, desde que eu me formei e praticamente serve como relato que, durante toda a minha formação acadêmica, a gente não teve nenhum parto com analgesia. essa realidade aconteceu totalmente na minha vida profissional posteriormente e eu brinco dizer que é como se eu vivesse durante a minha carreira profissional, me formei em 2006, terminei a residência em 2009, toda essa mudança de paradigmas, essa quebra de paradigmas, dessa mudança desse modelo de assistência ao parto que a gente vem vivendo. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela do meu computador aqui porque eu estou no hospital e eu estou acompanhando pelo celular, mas eu vou, a Carol apresentou esse documento da FEBRASCO que serviu como base da minha fala, hoje eu estou aqui representando a diretoria, faço parte desde 2019, na gestão de 2019 até 2022. A Carol apresentou esse histórico todo de parto e veio esse termo, violência obstétrica. Lembro quando começou a discutir isso, isso começou a ser falado, eu pensava, gente, mas eu sou tão educada, eu chamo a paciente pelo nome, como assim violência obstétrica? Eu não concordava muito com isso, com o termo em si, mas hoje esse termo já utilizado, consagrado na literatura científica internacional, ele é uma definição legal do que inclui o tratamento desrespeitoso abusivo das mulheres que podem viver durante a assistência a gravidência, parto e por pérdio, bem como outros elementos de cuidado de má qualidade, como a não aderência às melhores práticas baseadas em evidências. Então, assim, não é apenas falta de educação, enfim, não respeitar ali, mas a partir do momento em que você também, durante a sua assistência médica, não permite, não faz uma aderência às melhores práticas baseadas em evidências científicas, assim como também não busca de uma forma ampla melhorar a qualidade de assistência do local onde essa paciente está, você não busca isso como um profissional, você também poderia não estar permitindo que ela tenha uma experiência de parto mais agradável. então é um termo já amplamente utilizado, ele vale destacar que as atitudes e ações agrupadas nessa expressão não se restringe apenas ao ato do profissional, que é o que eu pensava naquela época quando eu ouvia, inclui o profissional mas não apenas aos atos do profissional, assumir a violência obstétrica é uma realidade que a gente existe e que trabalha dentro dessa realidade, ela deve ser enfrentada e isso não enfraquece a nossa figura como obstetra, a gente tinha colegas que falavam e a gente de repente podia pensar nossa, incluir a doula, incluir a equipe multiprofissional, a gente vai estar perdendo espaço ou alguma coisa nesse sentido hoje, a gente percebe que ao contrário, pelo contrário, fortalece os profissionais de saúde que seria como se fosse uma oportunidade que o obstetra tem a partir do momento em que ele busca melhor assistência, a melhor qualidade de assistência durante o trabalho de parto e parto dessas pacientes, ele se aproxima dessa mulher e ele se fortalece e além do que os profissionais de saúde também estão expostos aos prejuízos, então a partir do momento em que você não busca mudar essa realidade local, você também está exposto, então esse documento da FEBRASGO ele acaba reforçando recomendações sobre, ele foi publicado em 2019 da gestão na realidade depois eu vou mudar aqui meu slide só para vocês verem a câmera que a Carol apostou acho que corta atenção nacional de cooperação de tecnologias do SUS, as boas práticas de assistência ao parto que passem parte pelo que a Carol comentou a respeito de deixa eu voltar aqui para mim porque fica mais fácil para mim as questões que a gente já tinha falado antes e você respeitar a individualidade da mulher chamando ela pelo nome tendo espaço adequado o momento ideal de internação na maternidade que é a internação normalmente na fase ativa dos trabalhos de parto a presença do acompanhante de livre escolha da gestante que vai permitir ela ter um apoio e esse acompanhante participar também das decisões ao longo do parto a oferta de dieta de líquidos claros durante a fase ativa do trabalho de parto a preparação do parto quando hoje a gente já não vê mais graças a Deus a realização de enema e tricotomia a monitorização adequada da gestante durante o trabalho de parto assim como no parto a liberdade de posições incentivando as posições mais verticalizadas levantando a paciente daquela cama oferecendo de uma forma bem ampla os métodos não farmacológicos de alívio de dor daí a importância da gente ter aquela ambiência adequada que a Carol falou que a gente já tem essa legislação que garanta o direito de ter uma ambiência adequada aqui no estado assim como a presença também da equipe multiprofissional e das doulas dentro da sala de parto a gente viu que a oferta dos métodos não farmacológicos e a equipe multiprofissional reduz a necessidade de analgesia mas a analgesia de parto ela também o método a paciente poder escolher o método farmacológico de alívio de dor no momento em que ela decidir que ela está no seu limite de dor é uma recomendação baseada em evidências científicas da melhor assistência ao parto e quem decide qual o melhor momento é a própria paciente é o limite de dor a expectativa da dor é um sentimento individual cada uma tem um limite e toda instituição toda maternidade tem que estar preparada para fazer essa oferta na necessidade no momento em que a paciente solicitar a analgesia além da questão da analgesia a gente sabe sobre a instrumentalização do parto quando necessário e a episiotomia deve ser informada a mulher assim como os cuidados no pós-parto contato pele a pele que deve ser incentivado e os cuidados para controle da hemorragia essas são as recomendações presentes nesse documento da nossa federação e a ressalva e a importância de que a partir do momento em que a gente não consegue oferecer todas as todas as melhores resoluções baseadas em evidências científicas isso também é não permitir que aquela paciente tenha uma melhor experiência do parto e você não ofertando o que é melhor o que você está te fazendo melhor também é uma você pode fazer melhor também é uma forma de violência obstétrica então se a gente quer reduzir isso se a gente quer aproximar da nossa paciência se a gente quer melhorar os nossos resultados perinatais e perinatais melhorar os nossos números mortalidade enfim e resultados de morbo e mortalidade a analgesia ela tem que entrar assim desde 2009 2010 que a gente vem discutindo todas essas práticas de humanização vários movimentos foram feitos vários foram os desafios eu coloquei em um outro slide alguns que eu pontuei que é o meu último slide só para vocês acompanharem que eu fiquei pensando vários são os nossos desafios que a gente vem enfrentando ao longo desse caminho o primeiro deles é que a paciente naquela época pensasse em ter parto normal porque na cabeça na nossa cultura Brasil a cesárea como a Carol colocou era a melhor opção de parto então hoje a informação torna a paciente mais dona de si mais com autonomia com autonomia para decidir o que é melhor para ela e questionar sobre isso e a gente ter espaço ao longo do pré-natal para estar perguntando e falando sobre isso é muito importante então um grande desafio é fazer uma assistência de pré-natal uma assistência pré-natal de qualidade em que você possa fazer todo o trabalho de rastreio de patologias momento ideal para nascimento discutir sobre essas questões é bem importante o desafio de você ter uma equipe multiprofissional capacitada você conseguir envolver outros profissionais na assistência ao parto a gente avançou hoje os plantões nas maternidades já existem as enfermeiras obstétricas trabalhando de uma forma mais autônoma o que não era numa realidade a melhora da ambiência também caminhou ainda tem muito a melhorar mas nas maternidades públicas a gente sabe que houve várias mudanças e reformas para se conseguir um melhor espaço mas ainda tem para a paciente durante quando a gente recebe uma paciente pergunta para ela o que ela tem medo por que ela tem medo do parto normalmente ela lista três pontos ela tem medo de não conseguir ela tem medo de passar da hora e medo da dor e aí a partir do momento em que ela aponta esses medos cabe a nós todos os profissionais que fazem assistência conseguir trabalhar esses medos com a paciente e não tem como você pensar e responder essa questão eu tenho medo da dor não oferecer ou garantir não oferecer e garantir que ela possa no momento em que ela deseje a analgesia de parto não é a primeira escolha claro a gente sabe que não é todas as pacientes que precisam em torno de 30 40% que vai mas para que precisa a gente tem que garantir que isso aconteça e aí vem o terceiro ponto de desafio eu trabalho com a Carol também no hospital universitário trabalhando muito tempo na maternidade no Santa Helena ambos os serviços são também tem hospital geral também que é outra maternidade da cidade os três serviços são serviços de formação de médicos ginecologistas e também de anestesistas então não tem como a gente não trazer para dentro dessas maternidades a formação de médicos obstetras e anestesistas habilitados a manejar o parto com analgesia o que foi diferente da realidade quando eu me formei a não isso não foi há tanto tempo atrás assim então eu acho que esse é um grande passo conseguir garantir a analgesia dessas pacientes durante o trabalho de parto nas maternidades públicas discutindo como fazer qual a melhor forma o que a gente precisa implementar em cada serviço criar protocolos discutir com anestesista isso é fundamental e é um avanço para que a gente sabe que não existe parte sem dor mas garantir a melhor experiência de parto garantir um parte seguro que está nas nossas mãos tá bom obrigada era isso a minha posição obrigado doutora Anamélia pela participação importantíssima representando aqui a Somago nessa audiência pública e já deixando a bola na marca do pênalti para que o doutor Cássio que é o próximo a falar possa falar diante diante de mão apresentar o doutor Cássio Regis é médico anestesiologista atualmente é gestor de anestesia do hospital de maternidade Notre Care da ABC intermédica de São Paulo e foi chefe de anestesia no hospital Santa Rosa de 2013 a 2019 e estamos vendo se a gente faz aqui também um título de cidadão cuiabano para resgatá-lo de volta a nossa terra doutor Cássio faz muita falta aqui conosco e dizer que antes de passar a palavra é uma honra tê-lo conosco aqui acompanhando e o que a Ana Amélia falou é fundamental eu fico ali acompanhando e já de casos que a gente percebe que por conta da conduta do anestesista e aí logicamente não é culpa pessoal é do processo de formação sem essa essa lida com essa humanização do parto em que o anestesista nesses casos tem fundamental importância então gostaria de passar a palavra ao doutor Cássio para que possa nos brindar aí com um pouco dessa experiência na condução do parto humanizado o senhor pode abrir o áudio por gentileza e o vídeo do senhor também por favor doutor Cássio Olá boa tarde boa tarde é um prazer enorme estar aqui nesta audiência eu primeiro porque eu sou cuiabano não preciso do título do cuiabano segundo porque é sempre estar entre amigos é sempre bom estar entre amigos terceiro porque meu pai foi o vereador duas vezes em Cuiabá então eu quando era adolescente eu ia muito na Câmara Municipal da Isaac Povas frequentava as reuniões então pra mim é um motivo de muito orgulho de muita alegria de muita felicidade estar presente nessa audiência agradeço muito o convite muito obrigado sobre sobre a parto é um é como nós falarmos sobre algo fundamental é como o ar que nós respiramos é como a água que nós bebemos nós precisamos da água assim como também a mulher precisa do alívio da dor o maior inimigo da humanidade desde o início do tempo dos egípcios do início da história humana o homem veio buscando como proteger essa dor o combate a dor então passou-se pela idade média passou-se pelos anestésicos e assim foi até chegar aos modernos anestésicos que nós temos hoje nós somos capazes hoje capazes hoje de controlar qualquer tipo de dor qualquer tipo de dor e por que não controlarmos a dor do parto por que não oferecermos um pouco de dignidade um pouco de conforto a mãe quando eu falo de dor não estou falando de uma dor comum uma dor que nós sentimos uma dor de dente uma dor de trauma estou falando de uma dor de parto a dor de parto quando ela persiste essa dor ela persiste por mais de 12 horas durante esse tempo essa dor deixa de ser dor ela passa a ser sofrimento e quando passa a ser sofrimento é algo desumano é algo que deveria ser combatido pelos direitos humanos da ONU é inadmissível hoje em pleno século 21 terceiro milênio nós não promovermos o alívio do sofrimento da gestante da mulher por que por que que se insistisse tanto em não ter e ainda permitir o parto com dor por que isso então assim eu pessoalmente eu costumo dizer que o alívio da dor o alívio do sofrimento é algo assim de qualquer coisa se você for olhar bem muitas gestantes as doutoras Caroline e Ana Mery estão ali muitas gestantes que tem a dar à luz ao parto normal sem analgesia muitas delas não querem mais estar na luz do parto normal elas vão pedir uma cesárea porque elas não aguentam não querem sofrer mais durante o trabalho de parede então na minha opinião eu penso que o trabalho o 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 não é não é uma coisa tão simples de se fazer mas é completamente acessível hoje em dia permitir hoje um parto sem dor desculpa permitir hoje um parto normal com sofrimento pra mim é um completo descalabro tratando de dor falando falando sobre sobre dor e um pouco falando sobre anestesia o mercado de anestesia no Brasil no mundo a analgesia hoje ela é oferecida já na entrada da maternidade hoje eu estou aqui agora numa maternidade no hospital maternidade da intermédia de São Paulo aqui nós oferecemos a analgesia toda qualquer analgesia não farmacológica e farmacológica já na entrada da maternidade para que a gestante saiba que ela tem o direito de ter essa opção porque muita gestante por incrível que pareça não sabe não conhece não conhece o feito ela não sabe que existe a possibilidade de eliminar essa dor de eliminar o sofrimento então o que eu tinha que dizer praticamente basicamente é isso acho que a Carolina Pacola falou tudo e muito mais sobre analgesia sobre o parto humanizado é isso obrigado obrigado doutor Cássio pela participação acho fundamental trazer essa visão e uma fala importantíssima hoje não é não é mais uma questão de saúde pública é de direitos humanos é tratar a mulher como como deve ser tratado qualquer ser humano que chega com dor e torna aquilo insuportável então muito obrigado pelo posicionamento pela lucidez de sempre e por ser também um agente transformador por onde o senhor passou deixou plantado muitas sementes e que hoje germinam graças a essa conduta exemplar do senhor obrigado doutor Cássio gostaria de passar a palavra agora para a enfermeira obstétrica Renata Teixeira Beltrame ela é professora da faculdade de enfermagem da UFMT e é vice-presidente da Abenfo em Mato Grosso Renata por gentileza a palavra está contigo Olá estão me ouvindo? Sim está ok Bom boa tarde a todos gostaria primeiramente de agradecer ao convite da doutora Carolina dizer que é um prazer estar vivendo nesse momento assim um momento tão esperado por todas todos nós que atuamos aí na área da obstetrícia então dizer que a gente viveu para ver esse momento né aonde estamos caminhando estamos avançando aí no sentido de qualificar essa assistência de proporcionar uma experiência mais satisfatória aí para as mulheres no momento do parto eu não vou me delongar muito acredito que a doutora Carolina já trouxe de forma bem clara e prática o resumo né da história da assistência ao parto e nascimento os avanços que tem ocorrido aí nos últimos anos em termos de políticas públicas e consequentemente de práticas com vistas aí a qualificar né o cuidado obstétrico e também ampliar a satisfação da mulher com a experiência do processo perturitivo como o doutor Cássio já disse a doutora Anamélia também nós já temos evidências científicas que respaldam aí a eficácia do uso dos métodos de alívio da dor enquanto uma boa prática de atenção ao parto e aí dizendo tanto dos não farmacológicos que a gente sabe que devem sim ter a primeira opção mas também os farmacológicos e aí a analgesia de parto que deve ser uma opção disponível para aquelas mulheres que assim desejarem especialmente para aquelas que já usaram todos os outros métodos não farmacológicos e não conseguiram de fato ter o alívio da dor do desconforto e precisam de algo a mais para que de fato o processo perturitivo dela evolua bem e ela tem um desfecho tanto materno quanto fetal satisfatório aí desse processo a gente sabe também como já foi dito que a dor ela é um grande tabu quando a gente fala de parto isso é muito cultural então a gente de fato o parto tem dor então não dá para a gente negar isso além do processo fisiológico tem toda uma questão cultural então as mulheres potencializam o medo do parto normal por conta desse estigma da dor e ela traz também a dor em si consequências tanto psicológicas quanto fisiológicas que podem acarretar desfechos negativos para a mulher e consequentemente para a evolução do trabalho de parto a analgesia ela já é uma realidade em vários países principalmente nos desenvolvidos já é uma realidade no Brasil em muitos lugares inclusive no próprio Mato Grosso como já foi dito ela é uma realidade já avançada no sistema de saúde suplementar e no sistema de saúde privado a gente tem bons resultados do uso dessa prática no mundo e também no Brasil a gente tem sim profissionais qualificados para conduzir essa prática no estado aqui em Cuiabá também na capital dizendo tanto de obstetras quanto de médicos anestesiologistas profissionais que já fazem essa prática na rede suplementar que tem excelentes condições de formar novos profissionais para também atuarem nessa vertente temos também enfermeiros obstétricos qualificados para atuar de forma colaborativa na assistência a essas mulheres que lançam mão ainda na algevia de carca e isso precisa virar uma realidade no sul isso precisa virar uma possibilidade para as mulheres do sul todos nós que atuamos aqui que já assistimos várias mulheres tanto no âmbito privado quanto no âmbito público a gente sabe da necessidade a gente percebe que não é para todas mas algumas realmente precisam e assim dói acredito para todos nós ver que existe uma possibilidade melhor para aquela mulher existe uma estratégia existe uma tecnologia que pode fazer com que esse parto evolua bem que ela tem uma experiência satisfatória e que muitas vezes faça o parto normal virar uma realidade e muitas vezes ele deixa de acontecer por falta de algo que já existe que é a analgesia então a minha fala é nesse sentido de dizer que isso precisa virar uma realidade no sul as mulheres pedem as mulheres precisam e a minha fala é de apoio gostaria também de parabenizar pelo projeto em si e dizer que eu estou muito feliz de ver a gente caminhando no sentido de qualificar a assistência obstétrica aqui em Cuiabá e é isso muito obrigado Renata isso é importantíssimo eu vejo estando mais próximo e não é diferente em outras áreas também da assistência à saúde em geral o quanto que o que é em comum que os une que estão unindo a todas vocês e todos que estão aqui presentes que é realmente oferecer uma experiência de nascimento não só para o bebê mas para a mãe e para a família eu sou testemunha disso gostaria de passar a palavra agora para Anny Matilde de Jorge que é dola educadora perinatal pesquisadora e é presidente e diretora dos projetos da associação de dolas de Mato Grosso a Adomato Ana Matilde a palavra está contigo a senhora tem até 10 minutos para fazer as explanações boa tarde boa tarde estou aqui enquanto dola representando a Adomato então associação de dolas de Mato Grosso agradeço o convite e estou aqui para defender o direito das mulheres por um parque respeitoso a dola para quem não sabe é uma profissional que se dedica a auxiliar as pessoas gestando se fornecendo suporte emocional físico e educacional em todo o processo de gestação parque por parque e como a dola é uma profissional que acompanha o parque mas não é técnica da área da saúde ela não prescreve ou utiliza medicamentos e não substitui os outros profissionais que deixam do parque durante o trabalho de parque a dola que nem observa a mulher do vestido de origem ou aplicando cada um dos métodos não farmacológicos de alívio de dor conforme a necessidade esses métodos também promovem relaxar mãe em vidas em ansiedade aumentam o vínculo entre o gestante seu ou sua companhia e reduzem o risco de exposição desnecessária aos fármacos e também à anestesia a presença da dola então no trabalho de parque faz diferença justamente por ser essa pessoa encarregada em proporcionar esse conforto físico e emocional no momento da dor de forma eficiente e ela tem capacidade de perceber quais são os fatores que podem estar agindo no emocional da mulher e ajudar ela a passar por isso da melhor maneira possível e a função da dola já está catalogada no CDO sob o número 32235 e tramita a nível nacional a regulamentação também da nossa profissão além disso a nível estadual como a doutora Carilino Pacola já trouxe a gente dispõe da lei 10.675 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a obrigação de aceitar a presença das dolas nas maternidades públicas de privada de todo o estado durante todo o período de trabalho de pai e pós-pare mediados sempre que solicitado pela parte de diante deixando claro sem ônibus e vínculos empregativos com esse estabelecimento de maneira auxiliar e desenrolar então desse trabalho de pai com menos recursos humanos e materiais empregados ainda assim muitas maternidades do estado de Mato Grosso incluídos em Queiabá não aceitam a entrada das dolas dito isso eu já queria desfrutar que diferentes postigas mostram que esse apoio contínuo durante o trabalho de pai pode melhorar vários desfechos contra as mulheres e seus bebês como o aumento dos partos vaginais espontâneos menor duração de trabalho de pai e redução dos cesarianos menos partos vaginais instrumentais diminui o mundo de qualquer analgesia mesmo analgesia regional bebês nascem melhores e com menos dificuldade respiratória as mulheres relatam menos desculpa relatam melhor satisfação com a experiência do pai e a avaliação de pai como menos dolorosa além de menor incidência de depressão postal e assim eu nem preciso dizer aqui como eles podem ser benéficos para a saúde materna e na Natal além de a longo prazo econômico inclusive para os corpos públicos quando pensamos na atenção básica a partir de 2016 diversos municípios começaram a agregar as bolas nas maternidades públicas fazendo acesso igualitário e seus benefícios a todos e as mulheres brasileiras até trazendo todos esses pontos e todos esses dados para mostrar que a bola garante acesso aos métodos não-tarmacológicos de alívio de dor e de redução da analgesia além de executar o tratamento da mulher na escolha dessas ferramentas que podem ajudar a alcançar um parque positivo como todos estão trazendo aqui mesmo que seja desnecessário solicitar uma analgesia a dola é importante para ajudar a paritura a relaxar a estar mais tranquila durante o procedimento além de encorajá-la a seguir com o trabalho de paz aliás quanto a excelência deve enfatizar que as dola não são contra a anestesia ou mesmo a cesárea em si mas sim quando o fato dessas alternativas serem impostas ou forçadas desnecessariamente se a mulher deseja o preciso daquilo para seguir com o seu trabalho de paz é desejador de todos os profissionais a respeitarem essa escolha e aí falando em escolha quem é que pode escolher mesmo a portaria do Ministério da Saúde de 2009 que assegura essa anestesia no sul muitas vezes não sabe que esse direito é negado e a quem quem são as mulheres que utilizam o sul fazer uma card da Paula e maior parte de mulheres negras sendo que esse grupo social é bastante afetado por mortes maternas provocadas afetadas que seriam evitáveis então isso é uma fase uma fase do racismo institucional dentro dos estabelecimentos de saúde que deveriam garantir a dignidade humana toda a população segundo a nossa Constituição então além disso uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz constatou ainda que pacientes negros recebem menos benefícios de paz do que mulheres brancas e a cada 100 pacientes negros 22% não recebem anestesia enquanto 16% são as brancas e esses números são aceitáveis em qualquer condição independente da cor da pele mas isso é uma explicação para isso é o mito de que mulheres negras são mais fortes e por isso sentem menos dor ou que tem quadris mais largas e por isso são ótimas paredeiras enfim percepções falsas como essa sem dados científicos como a gente já sabe são produzidas nas salas de parque mostrando uma outra fase da violência onde o racismo impacta na chance de uma mulher negra fazer valer os seus direitos também então isso tudo só revela que essa dor tem cor tem classe porque a gente não pode ser formidante com essas violências todos nós temos responsabilidade sobre essa estrutura e podemos fazer coisas para melhorar a abordagem durante o atendimento a todas as pessoas restantes mas é a obrigação do Estado a garantia desses direitos e por isso a injeção dessa política pública enfim dessa proposta de lei mas faz necessário para segurar o acesso só na hoje em dia para as mulheres criabanas e é uma ferramenta primordial para melhorar o acesso de toda a população ao serviço de saúde e também para aprimorar a qualidade do que é oferecido diminuindo as desigualdades no país nas cães e no Brasil enfim reitero a minha defesa da Associação de Donas do Mato Grosso pelo custo público gratuito de qualidade obrigada nós que agradecemos pela participação é fundamental essa participação e essa presença das dolas no processo do parto e do nascimento gostaria de passar a palavra agora para Mayara Barros que é fisioterapeuta especialista em saúde da mulher atua na área desde 2011 é mestre pela Universidade de Cuiabá docente do curso de fisioterapia da Univag que já fez inclusive já plantou sementes também já está colhendo frutos né Mayara professora do programa de pós-graduação em fisioterapia pélvica pela faculdade de inspirar polos de Porto Alegre e Cuiabá supervisora de estágio de fisioterapia ginecologia e obstetrícia da Univag sala de parto sul Santa Helena e clínica escola antes de passar a palavra Mayara gostaria aqui de dar boa tarde e as boas-vindas a vereadora Edna Sampaio que é uma das vereadoras que representa as mulheres aqui nessa casa e bem representa todas as mulheres em luta por essa por essa projeção do protagonismo que as mulheres de fato merecem na casa então gostaria rapidamente Mayara antes da sua palavra passar a palavra à vereadora Edna para que ela possa dar boa tarde a todas que estão participando e também deixar sua mensagem sobre essa audiência Boa tarde a todos e todas vereador Pacola que alegria ver você dirigindo essa sessão essa audiência pública sobre um tema tão importante e essas falas dessas mulheres maravilhosas a Anne Matilde parabéns dola um momento tão importante da vida das mulheres nós ainda não superamos as dores do parto e eu fico feliz que esse debate tenha vindo para esta casa especialmente Pacola por suas mãos que é um vereador super atuante que tem conquistado a admiração de muitas pessoas à esquerda ao centro e à direita é muito bom ouvir essas mulheres maravilhosas e conhecer também a sua esposa com quem eu sei que você partilha esse mandato e eu fico muito feliz por isso porque traz para a cena da política os temas das mulheres importantes e caros das mulheres eu quero aqui agradecer a sua esposa pela participação e pela importante contribuição que tem dado a essas questões que nos dizem respeito parabéns a todas vocês e parabéns ao Pacola em especial por essa sessão por essa audiência e contem comigo sempre nessas pautas que estão relacionadas aos direitos e a vida das mulheres eu estou em trânsito Pacola minha intenção era participar na casa mas aí como eu tinha um compromisso não deu tempo de eu chegar até aí pedir o link para poder acompanhar um grande abraço a todos vocês obrigada obrigado vereadora vou passar a palavra agora para para Mayara Balsa que ela possa proferir um pouco desse conhecimento nos trazer um pouco também da sua experiência atuando na área obrigado seja bem vindo Mayara obrigada boa tarde a todos queria dizer que é uma honra Pacola estar aqui te parabenizar por esse momento em vários vários momentos até agora eu me emocionei aqui daqui a pouco vocês vão entender o porquê porque realmente é um marco histórico então te parabenizar e que Deus realmente abençoe seu mandato com iniciativas como essa para que vocês possam entender o porquê eu estou aqui eu sou fisioterapeuta eu trabalho há 10 anos em obstetrícia e acompanho partos na rede particular das minhas pacientes do consultório e tenho a honra de trabalhar na sala de parto de uma rede pública de um hospital referência para o nosso estado que é o hospital Santa Helena então eu tenho experiência nas duas vertentes na saúde privada e também nas mulheres que recebem o cuidado pelo sistema único de saúde na sala de parto do Santa Helena eu atuo fazem 7 anos mas atuo pela universidade então com os alunos no processo de formação para que eles tenham realmente essa experiência dentro da sala de parto acompanhando mulheres nesse momento do nascimento o fisioterapeuta na sala de parto incentiva que a mulher seja ativa que ela faça movimentos que auxiliam o nascimento do bebê oferece métodos não farmacológicos de alíquo de dor como a doutora Carolina explicou isso são condutas de humanização ao nascimento que vem sendo preconizadas pelo Ministério da Saúde e aí quando a gente vai pensar nesse histórico de 7 anos que eu estou ali na sala de parto muito se avançou dentro da assistência no SUS a mulher em trabalho de parto então a gente teve mudanças no ambiente a mulher hoje consegue ter um espaço para se manter ativa tem acesso ao uso da bola ao uso do chuveiro quente a um espaço para que ela possa caminhar que ela não fica mais restrita ao leito então a gente tem é lógico que devagarzinho avançado nos aspectos de humanização porém existe um impasse quando a gente fala em relação a dor do trabalho de parto a gente sabe nós profissionais isso foi explanado muito bem que 30 a 40% das mulheres não vão conseguir vencer a dor através de métodos não farmacológicos então mesmo com a presença ali da doula do fisioterapeuta do enfermeiro a gente ofertando por exemplo a água quente a massagem a respiração para muitas mulheres isso vai fazer com que ela consiga enfrentar a dor de uma forma positiva lembrando da experiência do nascimento como uma experiência feliz mas para 30 a 40% dessas mulheres esses métodos não são o suficiente a gente muitas vezes não consegue fazer com que essa mulher tenha uma experiência satisfatória porque ela começa a entender a dor como o doutor Cássio colocou como um sofrimento e começa a descompensar e a gente não consegue fazer com que essa mulher tenha redução da dor apenas pelos métodos não farmacológicos e aí o que a gente observa na prática é que essa mulher consegue ter o parto normal porque ela está ali na sala de parto para isso mas a gente vê no olhar dela uma experiência de sofrimento sendo que ela teria o direito de passar por esse dia com uma lembrança feliz sendo ativa no nascimento do filho e tendo um marco do início da sua família de forma satisfatória e muitas vezes não é isso que a gente consegue ver e aí eu me emocionei em alguns momentos aqui porque eu lembrei ao longo desses sete anos de centenas de mulheres que passaram por mim que tiveram um olhar de sofrimento e que imploraram por algum recurso que pudesse aliviar a dor delas durante o trabalho de parto e a gente não tinha direito nem tinha nada para oferecer como equipe para essa mulher e quando eu assisto o parto na rede particular onde esse direito já é estabelecido a gente observa situações e experiências de parto completamente diferentes em que para essas mulheres em que a dor do parto está virando um sofrimento elas têm o recurso da analgesia quando os métodos não farmacológicos não mais funcionam a gente percebe essa mulher ativa depois da analgesia conseguindo colaborar com o nascimento e no final com uma experiência dela e da sua família muito satisfatória a gente fala muito do nascimento mas a experiência de um parto é muito mais do que ter um bebê a gente percebe que é o nascimento de uma família de uma nova mulher e que muitas vezes começa marcado por dor começa marcado por rejeição e por sofrimento então apesar da gente saber a importância dos recursos e do avanço que a gente já teve no nosso município em relação a atividade dessas parturientes a oferta dos métodos não farmacológicos é impossível não carregar a dor como profissional de saúde de não sofrer quando a gente percebe que essas mulheres não têm acesso a analgesia de parto e como mãe Pacola eu também queria dizer que eu tenho a lembrança do nascimento dos meus filhos é lógico que eu tenho a lembrança da dor do parto mas eu tenho a lembrança como os dias mais felizes da minha vida e eu usei o recurso da analgesia de parto nos meus partos e inclusive foi pelo doutor Cass então hoje eu sei que eu lembro do nascimento dos meus filhos e que eu consegui estar ativa e tenho uma lembrança boa desse dia porque eu tive direito a esse recurso e nos dois partes quando o doutor Cassio quando eu sabia do meu direito e eu solicitei a analgesia e isso foi respeitado eu chorei porque eu lembrei de todas as mulheres que eu acompanhei no SUS que estavam passando por aquele sofrimento que eu estava naquele dia mas que não tiveram desfecho que eu tive a oportunidade de ter porque eu estava numa rede particular de assistência então meu desejo é que realmente essa assembleia mostre a importância que a gente pode trazer felicidade satisfação para as mulheres durante o nascimento do filho muito obrigada pela oportunidade de estar aqui realmente colaborando com vocês muito obrigado Mayara pela participação a cada fala elas vão se complementando e essa é uma das principais justificativas inclusive da nossa propositura ela não traz aumento de custos para o serviço de saúde para o executivo muito pelo contrário vai trazer tudo de melhor para as mulheres vai trazer melhoria na qualidade técnica dos anestesistas então é um projeto que não tem lógica alguma de não prosperar e de não ser executado o que admira é até a demora com que isso demorou para ser apresentado e eu tenho certeza que não só as vereadoras dessa casa o doutor Luiz Fernando que é médico mas todos os demais serão tocados por essas palavras e por cada uma dessas mensagens que todos os participantes estão deixando aqui conosco gostaria de passar a palavra agora para a Helga Yuri Dói Monteiro de Arruda que é enfermeira especialista e obstetrícia mestre em saúde sexual e reprodutiva e irá compartilhar conosco um pouco da sua experiência não só profissional mas também nascimento do seu filho seja muito bem-vindo Helga a palavra está contigo por até 10 minutos bom boa tarde a todos primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite de poder hoje contribuir com a aprovação dessa lei quero agradecer a doutora Caroline e a você Pacola por essa iniciativa eu até já peço desculpas já de antemão às vezes por um pela minha emoção né mas é algo que impactou muito a minha vida mas eu vou conseguir falar bem eu sou enfermeira já há 15 anos e fui professora até recentemente da área de saúde da mulher e a minha vida sempre foi muito bem planejada bem assim dizer quando eu engravidei foi uma gravidez totalmente planejada né e não passou pela minha cabeça em nenhum momento que eu teria uma cesárea pelo contrário eu falo que eu vim de uma mãe parideira apesar da minha mãe ter tido só cortou um pouco a transmissão Elva se puder retornar um pouquinho a fala acho que está com alguma com alguma queda na internet se de repente você você preferir ou quiser fechar o vídeo manter só o áudio depois abre novamente está dando está travando a transmissão Elva eu vou pedir para tentar reconectar enquanto está caindo a sua transmissão e eu gostaria de verificar se a vereadora Michelle que eu vejo que está presente aqui enquanto a Elva reconecta e a gente retorna a palavra para ela vereadora Michelle Elencar também é uma das vereadoras daqui da da Câmara Municipal de Cuiabá que está no exercício de seu mandado que também é mãe e sabe da importância desse tema gostaria de passar a palavra à vereadora enquanto a Elva faz a reconexão para que traga também um pouco dessa dessa experiência e da importância do tema a ser discutido hoje aqui nessa audiência com a palavra a vereadora Michelle Elencar obrigada vereador Pacola eu quero antes de começar a minha fala poder te parabenizar por essa iniciativa tão linda e quantas mulheres maravilhosas aqui presentes e que podem falar com tanta autoridade desse assunto a gente está no mês das mães logo logo já vamos aí no próximo domingo comemorar e todas as vezes que a gente fala de mãe eu tiro por base a minha vida eu sou uma antes e uma Michelle depois de ser mãe a maternidade desde que eu engravidei me trouxe uma transformação interna externa de todas as formas eu senti a transformação que ocorreu claro não só no corpo mas a maneira de enxergar a vida o olhar de uma mãe ele é diferente para a vida ele é diferente para o seu papel então eu quero te parabenizar pela iniciativa te parabenizar pelo convite a todas essas essas mulheres que estão aqui presentes entendo a emoção da Helga eu tenho certeza que todas as mães aqui tem uma história muito forte que passa pela maternidade que podem contribuir muito então eu tive duas gestações de risco infelizmente não consegui ter um parto humanizado mas hoje inclusive eu estava comentando até com o senhor vereador essa semana quando ele veio me fazer o convite sou uma grande admiradora do seu trabalho também viu doutora Caroline e eu estou vendo aqui várias e eu quero assim não sou técnica da área não tive um parto humanizado então vou falar de uma experiência minha tá hoje não vou ser formal como a fala da vereadora que vem aqui não vou ser mãe você quem eu vou ser a Michelle que engravidou que teve filhos e que passou por essa experiência porque eu tive o meu primeiro filho antes da hora ele nasceu de 35 para 36 semanas foi uma gestação de risco fiquei internada mais no hospital do que em casa tive que passar por uma cirurgia fiquei três dias numa UTI quase perdi o meu bebê por várias vezes então assim foram experiências muito doloridas e nesse processo todo essa transformação interna foi ocorrendo de uma forma que hoje eu penso como foi importante como Deus é perfeito porque me preparou para tudo isso que eu estou vivendo hoje inclusive para essa sessão porque quando a gente passa pelas situações mais doloridas como a gente consegue compreender o outro como a gente sente com mais propriedade o momento do outro uma mãe que perdeu um filho ou uma mãe que teve uma gestação complicada ou uma mãe que foi tudo bem não importa quem passou pelo processo da maternidade entende uma outra mãe de uma forma diferente então esse meu primeiro filho foi muito uma gestação muito delicada eu não podia sair de casa eu não podia me movimentar muito porque diante de tantas complicações eu ainda desenvolvi a síndrome do útero irritado porque se eu levantasse um pouquinho mais rápido o bebê queria sair então assim foi difícil porque já tinha uma série de coisas complicadas e esse ainda veio para fazer graça mas o mais lindo de tudo é que eu fui uma gestante engraçada muito feliz e animada porque dentro do hospital eu estava fazendo cartão de convite porque eu falava para o doutor me libera para eu fazer um chá de fralda porque meu sonho é fazer chá de fralda ele falava Michelle você está internada eu falava doutor mas eu já vou ficar boa eu já vou ficar boa eu vou fico sentadinha e tal eu não consegui fazer o meu chá de fralda mas eu percebo que quando a gente consegue lidar com as situações difíceis uma fé no nosso coração e um ânimo as coisas elas vão por o caminho que eu acho que Deus espera de nós que é o caminho do aprendizado do aperfeiçoamento então meu bebê quando nasceu nós ficamos internados por mais uma semana mas não foi na UTI e não precisou de UTI e ficou tudo bem nunca mais voltou para o hospital ficou tudo ótimo maravilhoso eu tive minha segunda filha também ela também foi nasceu antes da hora meus filhos são muito acelerados tudo nasce antes da hora não consegui também fazer o parto humanizado veio antes da hora tivemos que fazer um parto meio às pressas mas por que eu estou contando tudo isso? porque eu sei que o assunto aqui é o parto humanizado e eu sempre sonhei em fazer e eu nunca pude fazer e não vou fazer mais tá gente? porque eu já tenho dois da barriga e um do coração e tá bom e hoje eu tenho uma amiga que é doula eu contratei ela recentemente para me ajudar a retomar atividade física ela é doula ela é especialista em treinamento para mulher e ela é a grande defensora do parto humanizado e desde que eu comecei a falar sobre esse assunto há dois meses só eu fiquei mais apaixonada ainda pelo trabalho de vocês pelas mães que fazem essa opção então de verdade eu estou emocionada de estar nessa sessão porque eu acho que essa corrente aqui ela deve ser cada vez mais fortalecida e ela deve ser cada vez mais ampla para a gente conseguir acessar mais mães né? ela faz um trabalho de conscientização e de preparação física e emocional com as mães para que elas consigam o que eu não consegui né? talvez a minha estrutura não tenha atingido o meu objetivo mas na época eu não tinha uma pessoa que fizesse esse trabalho comigo de preparação de orientação de encaminhamento para esse momento né? então assim de repente se eu tivesse feito isso eu poderia até ter conseguido mas eu não fiz então é importante a gente falar é importante a gente trazer à tona esse assunto é importante a gente preparar as mamães caso não aconteça ok mas a gente fez um processo e esse processo é importante esse processo ele faz toda a diferença né? então eu estou aqui para dizer que eu sou mãe mesmo não tendo passado pela experiência que talvez vocês tenham passado ou estejam defendendo aqui eu sou uma defensora do parto humanizado eu sou uma defensora de que nós possamos nos unir para que a gente realmente consiga fazer com que outras mamães consigam isso e não sejam assim como eu ah não consegui e não tive ninguém para me ajudar né? que a gente possa ajudar outras mães que a gente possa fazer esse movimento ganhar cada vez mais força porque a maternidade é linda e essa semana eu estou até sensível demais eu falei para as meninas eu não sei é o mês do meu aniversário então no mês do meu aniversário é o mês das mães e tantas coisas acontecendo a gente fica mais sensível né? então muito obrigada por ter aberto esse espaço eu quero parabenizar vocês tá? e dizer que vocês realmente tem um trabalho que faz muita diferença porque é um momento de rompimento de uma menina para uma mulher é um momento porque independente da idade independente da idade a maturidade de uma mãe quando ela ela começa a gerar que o pai a gente fala que ele é pai quando o filho nasce e a mãe ela já se torna mãe quando ela começa a gerar né? então esse processo de rompimento do egoísmo porque a gente eu estava falando para o meu filho esses dias eu falei filho quando a mamãe antes de você nascer a mamãe acordava de mau humor a mamãe não queria conversar com ninguém quando a mamãe acordava mas depois que você nasceu eu mudei porque você sempre acordou sorrindo então como que eu ia ficar mal humorada com o meu filho acordando sorrindo para mim ele não estava nem aí se eu tinha dormido a noite se eu tinha ficado a noite inteira amamentando não ele acordava sorrindo e eu comecei a sorrir também então desde os mínimos detalhes os filhos eles conseguem nos ensinar eles conseguem nos amadurecer eles conseguem fazer com que a gente deixa de ser egoísta a gente começa a viver para o outro e eu acho que esse equilíbrio a gente vai conquistando também de tanto estar para o outro quanto estar bem para nós mesmas e o processo de humanização da mulher ele faz toda a diferença então parabéns muito obrigada que Deus abençoe todas vocês Feliz Dia das Mães Lindas ah, Pacola posso só fazer um convitinho? sim aproveitando aqui já vou encerrar eu falei bastante mas eu vou encerrar na sexta-feira gente vai ter uma sessão especial para as mamães também tá? às nove horas da manhã vai ter uma sessão bem linda mas bem linda eu estou preparando um vídeo lindo e todos vocês estão convidados vai ser uma sessão que vocês vão poder entrar também online e aí eu quero convidá-las quem puder vai ser um prazer ter vocês lá também bom? um beijo obrigado vereadora Michele pela participação mãe Michele pela participação antes de passar vi que a Maísa minha amiga colega de partido antes de passar a palavra Maísa agradecer a sua presença a Elga ela estava estava falando houve um problema na conexão e acho que para todo mundo tomar uma água né também ali vi várias mães gente também ouvindo o seu relato muita emoção mas gostaria de te retornar a palavra para que você possa terminar a sua fala concluir né com o devido tempo que tem aí fica à vontade de volta a palavra a Elga e ele por favor a minha internet caiu aqui aí por isso que eu dei uma escapadinha mas foi bom porque eu também me acalmei então eu eu já era professora né da área de saúde da mulher então assim eu estava também além da questão cultural dentro da minha família eu também já estava eu já já estava nesse ambiente de que o parto normal parto natural parto vaginal era a escolha a minha primeira escolha e eu defendia isso também na minha atuação profissional então como eu disse a minha vida foi sempre foi muito planejada então minha gravidez foi planejada e naquele momento que nós aqui em casa julgávamos que era o melhor momento né e então eu me preparei para o parto né eu fiz fisioterapia pélvica com a Mayara né procurei a referência a melhor referência de obstetra em parto humanizado que nós tínhamos e que nós temos até hoje aqui em Cuiabá e no Mato Grosso então assim eu estava muito bem amparada eu não estava com qualquer equipe eu não estava com qualquer de qualquer forma nesse meio nesse mundo né então eu busquei tudo aquilo é cuidei muito bem da alimentação fiz tudo que precisava que era necessário para uma gestação que fosse tranquila saudável e que me caiu novamente na parte teve a gestação saudável cortou eu queria poder eu não queria passar pela cesárea eu queria poder experienciar aquele momento da forma mais plena possível então eu entrei em trabalho de parto né de um sábado para domingo na madrugada né então começaram aí algumas contrações enfim a minha médica que é a doutora Carolina ela me acompanhou a Mayara também esteve a todo momento junto comigo e quando foi o momento oportuno de irmos para a maternidade a escolha da maternidade foi o hospital Santa Helena que naquela época também já era referência né de parto humanizado principalmente pela questão do Rede Segonha ele já era uma referência para o Rede Segonha então a Rede Segonha ela é um projeto estadual na verdade federal e que passa pelo estadual e pelo municipal então a gente decidiu que iríamos para lá mesmo eu tendo plano de saúde utilizando a saúde suplementar então eu fui para o Santa Helena na esperança de que lá seria o local mais apropriado então para esse parto normal humanizado que eu tanto sonhei fomos então quando eu já estava já com algumas contrações ritmadas mas eu não evoluía muito na questão da dilatação do colo uterino porque que hoje eu sei de algumas informações porque eu tive meu filho em 2015 e por não e por ter sido um momento muito difícil para mim ter passado por uma violência obstétrica naquele momento anos depois em 2018 eu fui até o hospital e pedi a cópia do meu prontuário porque eu costumo dizer que eu não digeri o meu parto até hoje né então por mais que eu tenha aceitado que tudo isso aconteceu algumas pessoas podem dizer assim ah mas que frescura seu filho não nasceu saudável seu filho está bem tem seis anos de idade mas quando você passa por um sofrimento quando você passa por algo tão negativo isso impacta na nossa vida e não sei dizer até quando isso vai impactar mas impacta até hoje seis anos depois então assim eu peguei estudei o meu prontuário fiz especialização em enfermagem obstétrica eu já tinha mestrado na área da saúde sexual reprodutiva mas eu fui fazer uma especialização em obstetrícia enfermagem obstétrica porque eu queria entender melhor mais profundamente o que é que aconteceu comigo o que é que aconteceu naquele momento e estudando meu prontuário eu percebo que assim eu estava evoluindo para nenhuma não tinha nenhuma normalidade que estava acontecendo naquele momento e por volta das nove e meia da noite eu pedi analgesia aliás minto por volta das nove e meia da noite eu pedi analgesia eu estava de cinco para seis centímetros de dilatação fui acompanhada até o centro cirúrgico naquele momento eu recebi uma dose de analgésico e para vocês terem uma ideia das nove e meia até meia noite e meia eu cheguei a nove centímetros de dilatação então isso foi muito expressivo aquele relaxamento que me provocou eu saí daquele sofrimento eu consegui ter uma experiência e também uma evolução do meu trabalho de parto que me levaria sim a um parto normal e quando foi a uma hora da manhã eu solicitei novamente um pouco mais da analgesia para terminar o meu trabalho de parto e poder parir o meu filho mas infelizmente eu tive essa eu tive essa essa solicitação negada pela anestesista que estava de plantão depois eu fiquei sabendo que a minha médica lutou bravamente por isso pelo meu direito colocando até o CRM dela em risco naquele momento e meu esposo ficou muito nervoso muito preocupado porque as palavras da anestesista foram muito fortes em dizer que o meu filho e eu estávamos correndo risco de vida se eu tomasse uma outra dose de analgésico e a gente sabe que isso não é verdade né claro que pode eu não culpo a pessoa da anestesista porque eu acho que é um despreparo na formação dela que ela estava também em formação da especialização dela então eu acho que é um despreparo mas talvez se houvesse uma lei como essa que o Pacola está propondo se houvessem protocolos muito mais vamos dizer assim protocolos nas maternidades né se houvesse esses protocolos muito mais acessíveis a esses anestesistas que circulam ali naquele local possivelmente ela não teria dúvidas de que aquilo seria um procedimento normal e seria um procedimento vamos dizer assim com riscos mínimos e que era possível isso acontecer e infelizmente ela negou e eu nunca vou esquecer de duas coisas que eu falei naqueles momentos um era que eu estava sofrendo e que não era aquilo que eu tinha sonhado pra mim no meu parto e a outra coisa que eu olhei pra Carol eu falei assim eu vou me arrepender muito do que eu vou te pedir mas eu preciso ir pra cesárea porque eu não estou aguentando eu estou sofrendo então ela me abraçou todo mundo ali foi muito mas muito solidário aquele momento comigo levo isso até hoje comigo como uma dor de ter meu direito velado eu estava num lugar que atende na sua totalidade vamos dizer assim na sua maioria SUS mas eu não estava pelo SUS mas eu gostaria de apelar a todos os vereadores de Cuiabá que quando essa proposta de lei for encaminhada e também ao nosso prefeito que vocês aprovem isso é um começo isso é um começo pra menos dores na alma das mulheres que tem esse direito velado dessas mulheres que estão lá como a própria Anne disse que são pobres e que não tem por quem lutar a minha médica lutou por mim e mesmo assim ela não conseguiu agora vocês imaginam uma mulher comum como a Michelle que não teve orientação ou como mulheres como o doutor Cássio disse que nem sabem que elas têm direito a esses métodos farmacológicos e não farmacológicos de alívio da dor então eu acho que é um pontapé inicial mas muito importante com muita vamos dizer assim com muito peso sair da nossa capital uma lei como essa pra que futuramente inclusive a Assembleia do Estado de Mato Grosso possa também vamos dizer assim corroborar junto e que seja lei em todo o Estado de Mato Grosso então fica esse meu apelo que todos façam essa lei realmente ser aprovada pra que mulheres não carreguem essa dor pra sua vida eu agradeço mais uma vez peço desculpas às vezes por alguma coisa que não não coloquei bem mas é que às vezes a emoção toma conta e a gente não sabe muito bem como lidar com isso mas mais uma vez eu agradeço de todo o meu coração a essa iniciativa que o Pacola e a doutora Caroline estão em cabeça eu que nós que agradecemos Helga pelo seu pelo seu testemunho muito forte quem já vivenciou esses momentos e acho que todos que estão aqui acompanhando mas que essa sua emoção seja multiplicada por milhares de vezes porque essa sua emoção é a emoção de quantas outras mulheres que sequer tiveram a oportunidade da primeira tentativa como você disse que trouxe esse alívio então motivo pelo qual a gente não só faz essa audiência pública mas como também apresenta esse projeto de lei na certeza de que isso vai trazer um pouco mais de conforto não somente ao conforto físico mas a esse sofrimento que fica marcado muito além que está que está na sua alma está na sua para o resto da sua vida e quantas outras vidas você tiver é gostaria agora de passar a palavra a vereadora Maísa Leão está nos nos acompanhando mais uma vez saudar agradecer a presença estarmos participando dessa audiência é também a vereadora desta casa em exercício e Maísa gostaria de deixar a palavra contigo para que deixasse também aqui registrada não só a sua presença mas a sua mensagem para um assunto tão importante você que eu sei que é uma super mãe todos que acompanham aí e a sua importância também como influenciadora em levar esse assunto para tantas mulheres que a grande maioria que te seguem por aí quero agradecer ao vereador Pacola por fazer essa audiência tão importante pedir desculpa para vocês por eu estar no carro a gente sabe como está sendo a correria dessa vereança de mini mandato de 32 dias mas eu não poderia deixar de estar aqui pelo meu histórico como mãe pelo meu histórico como filha de obstetra filha de ginecologista meu pai Paulo Leão foi inclusive professor da doutora Caroline tem um carinho enorme por ela doutora Alessandra que eu vi também está aqui na sala acho que a doutora Ana Amélia também estava se eu não falei o nome de alguém que foi aluna me perdoe mas meu pai tem muito carinho por todos os alunos e eu cresci em hospital então eu cresci assistindo parto eu cresci assistindo congresso e eu acredito que uma das coisas mais importantes que existem é o capital humano é o médico é a enfermeira são os técnicos as pessoas que recebem essas mães e a gente sabe que isso muda muito a gente fica meio que dependendo que esse capital humano esteja interessado em proporcionar para essa mulher o melhor e infelizmente quando você não tem uma lei quando você não tem um parâmetro você acaba fitando a mercê desse capital humano e muitas vezes eu pude presenciar inclusive o meu pai muito triste por ver condutas que não aprovava médicos que faziam coisas das mais inacreditáveis do tipo não cuidar de uma cicatriz fazer com que essa mulher tenha um filho com uma cicatriz qualquer que corte a barriga que marque ali para sempre como um ato realmente de violência e isso sempre o indignou desde o cuidado da explicação porque existem também alguns médicos que se furtam de explicar para essa mulher todos os detalhes e tudo que ela pode escolher porque é uma escolha dela então eu tive o prazer de ver condutas positivas de entender o que é a medicina humanizada de entender o que é um parto quando a mulher tem a plena escolha daquilo que é o melhor para ela dentro claro de parâmetros de saúde e a gente sabe que isso não é para todos não é falar do SUS porque a gente tem médicos incríveis atuando no SUS a gente tem hospitais de referência o Hospital Júlio Willian o próprio Hospital Santa Helena a gente sabe que tem pessoas que tem uma conduta irretocável mas a lei faz com que a mulher saiba e tenha um artifício para que ela tenha esse direito em qualquer lugar em qualquer maternidade então é muito importante sim que a gente trabalhe com a educação que a gente trabalhe com o acolhimento que a gente trabalhe com a padronização dessa humanização porque infelizmente a gente vive tempos muito difíceis a gente escuta relatos muito difíceis de mulheres que passam na verdade ao invés de trazer aquele momento de luz inesquecível da chegada dos filhos eu tenho dois filhos sei que para uma mãe não há nada mais marcante do que a chegada de um filho e aquele momento se torna a maior tormenta da vida dessa mulher muitas vezes acarretando até em óbitos que não iriam acontecer com uma conduta diferente então é de suma importância essa reunião aqui hoje a gente pensar em levar informação de qualidade para as pessoas parabenizo o trabalho da doutora Caroline de todas as médicas doutora Alessandra que eu acompanho bastante de perto nessa conscientização inclusive através das redes sociais que são um mecanismo de comunicação que a gente tem com mulheres de todas as classes sociais de todas as idades porque elas estão ali a informação não pode ficar restrita só ao congresso de medicina só ao ambiente científico a gente precisa levar o ambiente científico para a população e é isso que o vereador Pacola está fazendo aqui hoje trazendo a ciência trazendo a população eu me emocionei bastante com o seu relato Elga porque é isso mesmo o dia mais importante da sua vida o dia que você tinha uma escolha que você tinha desenhado uma história para você e essa história não foi feita da forma mais natural da forma mais amável da forma mais acolhedora e você não detinha ali o poder muito menos a sua médica que lutou por você então essa lei é muito importante e eu gostaria de agradecer a sensibilidade do vereador Pacola e é uma honra ter estado aqui com vocês e poder deixar a minha fala Obrigado vereadora Maísa Leão pela participação são três mulheres que representam muito bem não só as mulheres mas a população cuiabana gostaria que tivessem de fato mais mulheres como essas três que hoje estão aqui dentro dessa casa de leis passar a palavra agora para Cassiane de Farias Ferreira que é enfermeira especialista em enfermagem obstétrica pós-graduada em sexualidade humana é preceptora do internato de medicina da Univag e atua em duas maternidades de Cuiabá para que possa também fazer o uso da palavra e deixar a sua mensagem nessa audiência pública seja bem-vinda Cassiane libera o áudio por gentileza pronto ok olá boa tarde primeiramente gostaria de agradecer vocês por estar participando de um momento um marco na história de Cuiabá como este na luta pela saúde das mulheres eu falo como mulher como profissional que estou há algum tempo já na linha de frente do cuidado à mulher e ao recém-nascido então muito obrigada por estar participando desse momento e dei uma fugidinha do plantão que eu estou de plantão nesse momento para estar participando e falar um pouquinho de como é a minha vivência de como é trabalhar em duas maternidades de Cuiabá tenho a honra de trabalhar nesses dois lugares amo muito o que eu faço e assim uma das maternidades que eu trabalho eu vejo sim a questão da anestesia e a outra já eu não consigo ver nós não temos então assim é um ponto um pontapé que eu sempre digo assim se você começar outros vão te acompanhar então eu espero que outros vereadores outras pessoas outros políticos eles possam estar inspirando nesse trabalho e busquem mais pela luta pela atenção à saúde das mulheres então assim o que eu tenho vivenciado até o momento é que o SUS a gestão em si não tem não tem dado iniciativa na questão da analgesia não tem dado incentivo então as mulheres a maioria elas não sabem que existe hoje a gente vê que as mulheres que sabem que existe são as mulheres da rede particular ou dos planos de saúde as mulheres da rede pública elas não sabem que muitas não sabem que existem analgesia e outras não sabem também que é um direito que lhe é garantido e infelizmente o nosso sistema ele precisa de muitas adaptações né porque além da analgesia a gente precisa mudar a ambiência dos hospitais também acaba que mexe um pouquinho no quantitativo nós vamos precisar de um olhar diferenciado um olhar individualizado para cada mulher até porque cada mulher ela possui uma percepção de enfrentamento da dor não são todas as mulheres que possuem a mesma percepção e a gente vai ter que mexer um pouquinho com isso e o que não é uma coisa difícil porque muitos profissionais já sonham com essa iniciativa de ter analgesia para essas mulheres porque é muito importante a questão da gente estar do lado dessa mulher nesse momento tão sensível esse momento que é um dos melhores momentos da vida dela até porque esse momento vai impactar para o resto da vida delas como a gente pode ver a Helga mesmo depois de seis anos ela ainda lembra do parto dela e não só da mulher como também do recém-nascido e de nós profissionais também a gente passa por alguns partos que a gente não vai esquecer nunca mais então essas mulheres elas precisam ser acolhidas desde o pré-natal essas informações esse preparo ele tem que vir desde o pré-natal para essas mulheres então os profissionais eles precisam ser capacitados também eu digo agora assim como no meu olhar como preceptora como professora também em pós-graduação o que eu tenho visto é que o ensino também não tem capacitado essas pessoas para isso o ensino não tem incentivado não tem se mostrado isso nas faculdades não tem se incentivado isso nas faculdades nas residências nas pós-graduações então infelizmente nós vamos ter profissionais da anestesia que vão formar e não vão ter feito nenhuma analgesia de parto isso é muito triste porque a gente sabe que requer cuidado requer capacitação e uma atenção diferente para essas mulheres na questão da dose na questão do cuidado e alguns profissionais eles não estão vivenciando isso isso me preocupa muito então vai um apelo também para as instituições de ensino que lidam com mulheres em trabalho de parto para estar dando esse incentivo então esse incentivo ela tem que vir do SUS tem que vir das instituições tem que vir também das câmaras e tem que vir dos próprios profissionais também porque o que tem acontecido que eu vejo às vezes um profissional ele concorda em fazer e o outro profissional não concorda a gente não quer isso é um direito da mulher então ela tendo esse direito dela garantindo ela sabendo desse direito não tem essa que o profissional não quer é um direito dela isso tem que ser sentado tem que ser discutido e ela ela tem o direito de pedir isso né então é isso que a gente quer que todos os profissionais façam e não que ela vá um pronto atendimento e tenha que perguntar o nome de quem está lá e perguntar se a pessoa faz ou não faz analgesia e é isso que a gente tem visto acontecer em algumas instituições o obstetra ele tá o obstetra ele quer ele faça porém o anestesista não faz como assim o anestesista não faz ou como assim o obstetra não quer então a gente tendo um projeto de lei nós temos instauração de protocolos nós vamos saber que isso vai funcionar de forma diferente porque essas mulheres elas vão ser orientadas elas vão saber que elas possuem esse direito e os profissionais eles vão estar capacitados também no cuidado dessa mulher que vai ser um cuidado diferente e um cuidado individual então assim a gente sabe também o que que tem acontecido essas mulheres elas é feita analgesia nelas e alguns profissionais não querem que continue ela lá na sala de parto querem levar ela para o centro cirúrgico por exemplo e aí onde acontece o aumento do número de intervenções porque acaba que ela está em um ambiente que não é para ela estar que é um ambiente cirúrgico então para ela estar ali do lado de uma sala do lado e pular para uma cesariana já é um passo grande que eles já vão falar não já estamos aqui mesmo vamos levar ela aqui para a cesariana então a gente vai ter que mudar essa ambiência também nós vamos ter que mudar capacitar os profissionais e não dá para continuar do jeito que está a gente precisa ter em todas as instituições para as mulheres não saírem peregrinando e estar tendo que ligar em todos os hospitais para perguntar quem está de profissional aí faz analgesia e não faz vai ter que ser feito é um direito dela e isso vai ser trabalhado desde o pré-natal até o momento da chegada dela no ambiente que está lá maravilha obrigado Cassiane por também reforçar todas essas falas carregadas de muita experiência e também de muito sentimento de desejo por dias melhores gostaria de passar a palavra agora a Salete Ribeiro da Silva está presente na sala já libera o áudio ela é mãe de três e vai trazer um pouco da sua experiência com três partos completamente diferentes seja muito bem-vinda a palavra está contigo Salete muito obrigado agradeço muito a oportunidade de estar aqui também podendo ajudar essas mães que podem vir a precisar e eu sei que precisa bastante porque eu já tive parto pelo SUS e a experiência não foi nada legal está certo que foi há muitos anos mas a medicina vem evoluindo a cada dia mas eu acho que também depende dos profissionais os profissionais que nos atendem tem que ter eu acho que um pouco de paciências em primeiro lugar conhecimento porque uma uma mulher no seu trabalho de parto ela fica muito diferente do que a gente é mas é assim mesmo e eu tenho três três partos eu tenho três filhos o meu primeiro filho eu tive com 17 anos era bem jovem e eu tive esse parto pelo SUS eu tive um trabalho de parto de 32 horas 32 horas de dor de sofrimento de tipo de um filho para o outro são 10 anos de diferença eu falo que eu fiquei um pouco traumatizada aí né porque foram muitas horas de trabalho de parto sem nenhuma assistência sem nenhuma ajuda passei uma noite em trabalho de parto praticamente sentada numa cadeira de rodas num corredor de hospital sem nenhum suporte a enfermeira só passava para dizer oi está tudo bem aí você está bem media a pressão e a gente sabe que para evoluir um trabalho de parto a gente precisa de outras maneiras não ficar sentado numa cadeira num corredor de um hospital mas passei tive meu filho nasceu tudo bem foi um parto normal bem traumatizante mas foi depois de nove anos eu tive outra gestação que estava correndo tudo bem tive uma gravidez super tranquila sem nenhum problema e na última semana eu tive uma ultrassom e o médico chegou em mim e falou assim teu filho tem problema no coração um lado do coração é maior que o outro e tipo cai uma bomba no seu colo você com nove meses ali 37 38 semanas e aí um um doutor que vai fazer a sua ultrassom a última ultrassom para saber como é que está o bebê se está bem e tudo e aí vem uma situação dessa aí eu levo isso para o médico chocada outra situação o médico diz assim vamos ter que fazer uma cesariana porque se ele tem um problema no coração ele sofre na hora do parto então você não pode fazer um parto normal você tem que fazer uma cesariana aí fui atrás fiz uma outra ultrassom para ver se isso realmente tinha uma se era verdade realmente isso do problema do coração do meu filho e aí foi detectado que nada não tinha nada ele estava perfeitamente bem e voltei para o médico mas daí é aquela história né era um médico que não queria fazer um parto normal ele falou assim não melhor a gente prevenir vai que isso aconteceu mesmo e que precisa né vai que acontece alguma coisa e eu tive meu parto no São Lucas em Varzegrande tanto é que ele queria me trazer para Cuiabá para eu ter meu parto onde tivesse uma UTI neonatal falei eu acho que não tem necessidade tal a ultrassom deu tudo normal mas enfim o médico me levou a fazer uma cesariana porque era o que ele queria não era o que eu queria né eu acho que daí é um pouco do respeito que o profissional tem que ter com a pessoa com a mãe com quem está ali né e tive uma cesariana meu filho nasceu super bem super saudável o pediatra que pegou ele falou assim esse bebê não tem problema no coração nem aqui nem em lugar nenhum né graças a Deus e depois de sete seis anos vem outro parto vem aí foi aí que eu conheci a Carolina que foi um anjo na minha vida já no meio do meu caminho né ela puxava muito as minhas orelhinhas porque eu era muito disciplinada né mas uma pessoa que me trouxe uma uma experiência maravilhosa de um parto depois de ter tido dois o meu terceiro parto eu falo que foi uma coisa que apesar que a gente não esquece nenhum deles eu me lembro de todos os detalhes de todos os meus trabalhos do meu trabalho de parto e da minha cesariana eu acho que isso é uma coisa para uma mãe que a gente nunca esquece é uma coisa que fica marcado e que é nosso para o resto da vida tem a caixinha lá dentro da cabeça que não some e foi aí que eu conheci a Carolina a Carolina com cinco meses de gestação porque eu troquei de médica porque minha médica chegou ao quarto mês de gestação que ela estava me acompanhando e falou assim olha eu não faço parto normal eu só faço cesaria eu falei opa como assim né vai dar um choque na gente né mas aí fui à procura de uma pessoa que pudesse fazer o que eu queria que era um parto humanizado um parto que me respeitasse os meus desejos as minhas vontades né e foi aí que eu encontrei a Caroline foi aí que a gente teve um acompanhamento maravilhoso e um trabalho de parto mais maravilhoso ainda né e eu agradeço muito e uma médica que pega você está lá no seu trabalho de parto e ela fala calma vai dar tudo certo vai ocorrer tudo bem né e ela até a fala dela é tranquila né a fala o jeito que ela fala já tranquiliza a gente mas foi aí que eu conheci a analgesia já tinha feito algumas pesquisas e foi uma coisa assim maravilhosa né eu já estava com quase oito centímetros de dilatação mas estava numa eu não aguentava mais de dor né é uma eu falo assim a dor do parto é suportável mas quase que insuportável chega num certo ponto que nenhuma posição tá boa tudo dói meu marido diz que a analgesia foi o investimento mais bem pago da vida porque ele também já não aguentava mais de dor nas costas porque eu estava apoiando nele e é uma dor muito grande e a gente fica desesperado não sabe o que faz e tal mas é eu acho que todas as mulheres tinham que ter o direito desse dessa analgesia que é essa injeção porque é é outra experiência é outra situação é ou é você o trabalho a evolução você sente uma dor agora você chegar na hora da expulsão com aquela dor que é praticamente insuportável e você ter ainda força pra você colocar o seu bebê pra fora pra ver o rosto dele pra conseguir é conhecer ele não não é muito fácil não é já tive essa experiência sem e eu garanto pra você que foi muito traumática pra gente pra mim e pra minha família também que acompanhou esse período todo que eu fiquei com com dor do parto meu trabalho de parto foi muito longo mas a analgesia traz isso para as mulheres e conheço outras que também tiveram isso que tiveram acesso a analgesia e hoje falam que o seu trabalho de parto depois da analgesia antes da analgesia é uma coisa após a analgesia é outra porque a gente tem uma uma outra visão depois uma outra parece que dá mais força pra gente porque a gente não está sentindo dor mas a gente pode e a gente sabe que a gente tem condições de chegar até o com isso e a analgesia é isso eu acho que é o alívio porque a nossa recuperação pós-parto normal é outra coisa é outra vida você ter que levantar da cama com corte de cesariana pra segurar um bebê dar banho no seu bebê não é nada fácil eu falo assim só quem passou sabe aí quando você pega seu bebê ali no primeiro momento você amamenta ele você consegue ter todo cuidado porque quando você está numa mesa de cirurgia ou mal você consegue olhar pra criança eles já tiram você dali e a hora que você tem o seu parto normal que você pega a sua criança no colo seu bebê ali eu falo assim as mulheres que são mães têm o privilégio de sentir só elas têm esse sentimento e após isso você conseguir levantar você conseguir caminhar eu falo assim que o parto normal indico pra todas todas as amigas estão gestantes eu já falo você vai fazer parto normal né porque é outra vida gente é o parto normal parto humanizado parto acompanhado por um bom profissional e ainda agora a gente tem essas opções que são métodos que ajudam a gente chegar até o fim né pra não chegar numa hora e falar assim não eu não dou conta eu não consigo né então é isso que a gente busca pra todas porque eu tenho essa experiência que quando eu fui no SUS eu não tive então a gente quer que todas tenham o direito e o privilégio de ter isso né e é isso espero muito que isso dê muito certo que a gente consiga isso pra todas as mulheres e eu fico muito lislangeada de estar fazendo parte disso aqui obrigado muito obrigado Salete enriquecer ainda mais essa audiência trazendo essa experiência né de três partes e nós também tivemos a experiência de diferentes diferentes partos vividos né pude vivenciar os três muito longe de sentir a dor ou qualquer proximidade dessa questão da maternidade mas estive presente nos três momentos com a minha esposa e eu gostaria agora de passar a palavra pra senhora Edna Cristina que é esposa do vereador Luiz Fernando o representante dessa importante atuação que é o médico também o único médico vereador aqui da casa vai falar um pouco também da sua da sua experiência seja bem-vinda Edna que é mais uma vez repito esposa do doutor Luiz Fernando e coautor dessa dessa lei que está apresentada na Câmara Municipal de Cuiabá senhora Edna eu quero agradecer senente para o Anel Pacola pela oportunidade agradecer todos os participantes dessa audiência pública e enaltecer mais uma vez a sua sensibilidade das mulheres acho de suma importância esse diálogo para discutir uns casos importantes como essa da analgesia nos partos normais no humanizado eu sou mãe de três também dois vivos e uma falecida tive uma filha na pandemia que nasceu na pandemia faleceu na pandemia mas isso é um outro braço da maternidade uma filha que nasceu com síndrome de Edwards que logo em breve estaremos discutindo também dentro dessa mas eu também tive um parto difícil principalmente do meu primeiro filho Henrique que hoje está com seis anos foi um parto muito demorado me sensibilizei muito com a história da Helga porque ela é a história de muitas Helgas de muitas Ednas de muita Carolina de muitas Maiaras e não foi muito diferente da minha mas graças a Deus eu fui muito bem assistida para ela que da sua esposa do presidente coronel Carolina Pacola que me me amparou a todo momento e eu costumo dizer que a analgesia é vida ela é vida na vida de uma mulher e ela foi vida para mim nos meus dois primeiros partos falo isso muito emocionada porque ela colocou no mundo as três preciosidades que eu e meu marido temos e a analgesia eu me lembro como se fosse ontem que eu estava a dez horas e quarenta minutos de parto desesperada pedindo para implorando já uma cesariana e a doutora Carolina Pacola com todo carinho olhou para mim e falou você está evoluindo super bem e eu já sem força já sem quase que desfalecida de muita dor de muita dor e ela me proporcionou e me deu a informação que até o momento eu ouvia falar meu marido falava muito mas eu não sabia exatamente que era e foi como tirar com a mão eu falo que foi como tirar com a mão de verdade e eu sempre falo para todas as mães nos meus relatos de parto que analgesia é vida e eu me preocupo muito que eu fui assistida no âmbito particular mas eu me preocupo também com as mães do sistema único de saúde e eu acho que a informação assim como foi muito bendito pela Mayara muito bendito pela doutora Carolina muito bendito pela vereadora Maísa que é fundamental quando a gente tem uma lei que faz que a gente possa fazer valer naquele momento de desespero é de muita importância então o meu parto eu fico muito emocionada em falar porque de fato me transformou como mulher principalmente como mãe e eu clamo a essa casa a todos os vereadores e vereadoras dessa casa que se faça aprovar essa lei porque é uma realidade já em muitas maternidades do Brasil e não pode ser diferente nas maternidades do SUS para as nossas cuiabanas aqui então eu agradeço a oportunidade vou ser bastante breve e agradecer a você tenente coronel Pacola pela sensibilidade doutora Carolina pelo convite e coloco nos à disposição tanto eu como doutor Luiz Fernando para abraçar e aderir de fato essa causa parabéns vereador nobre vereador obrigado Edna doutor Luiz Fernando tem sido claramente um parceiro em especial quando o assunto é saúde ele não se furta e foi muito atencioso e de imediato pouco pouco perguntou inclusive e disse se é uma pauta é importante é para a saúde nós fizemos a propositura e mais ainda eu acho que é significante por sermos dois homens ele lógico na área da saúde o meu atuação na área da segurança mas demonstrar para todas as mulheres que existem muitos pacolas muitos Luiz Fernando que estão sim preocupados com o bem estar das mulheres com a melhoria dos serviços para essas mulheres que merecem ter acesso a essa vida como a senhora bem disse a analgesia nesse momento é vida eu tive oportunidade de presenciar isso também gostaria agora obrigado gostaria agora de passar a palavra a doutora Alessandra Barbosa que é médica ginecologista obstetra uma grande amiga comadre e defensora professora do departamento de ginecologia obstetrícia da FMT coautora do livro Mulheres Empreendedoras que a Maísa também esteve aí junto e quero deixar o tempo para que traga a sua mensagem também aqui nessa audiência que fique gravado os anais da Câmara Municipal Oi boa tarde Marcos obrigada pelo convite Carolina também quando a Carol me contou dessa audiência e desse projeto que vocês estavam levando até a Câmara foi no dia do meu aniversário a gente estava almoçando e aí ela me contou e confesso que foi um presente porque sempre foi uma busca um sonho nosso nós que trabalhamos no SUS muitos anos que a gente viu muita coisa a gente viu todas essas mudanças acontecerem e sempre faltou essa mudança da analgesia então sempre faltou com que as pacientes tivessem esse direito sempre foi uma briga a gente sempre tentou com que as mulheres tivessem esse alívio de dor no parto mas a gente sabe que existem várias coisas que precisam ser modificadas antes para que isso aconteça e esse projeto de lei ele vem trazer tudo isso que a gente sempre buscou tudo isso que a gente sempre lutou então trabalhar no SUS eu trabalhei 10 anos no Hospital Santa Helena e também como professora do Júlio Miller como residente do Júlio Miller a gente viu algumas mudanças acontecerem no começo da minha residência por exemplo o parto normal era um parto muito mais medicalizado instrumentalizado então a gente fazia episiotomia em todo mundo a gente colocava soro para acelerar porque era muita paciente e não podia ficar esperando para poder internar outra paciente então a gente tinha que agilizar tudo e não tinha recurso não tinha sala própria a paciente ganhava o bebê no centro cirúrgico deitada na cama não tinha tantos estudos baseados em evidências então a gente realmente achava que aquilo era o melhor e depois com o tempo com os treinamentos que a gente foi tendo ainda na residência ali quase no último ano da residência a gente foi vendo que não que o que a gente estava fazendo não estava mais certo que a medicina ela mostrou para a gente que muitas das intervenções eram desnecessárias e que a mulher não precisava sofrer no dia do parto o parto ele não precisa ser um sofrimento para a mulher e aí quando a gente começou a encarar isso como sendo certo e começou a praticar isso na principal maternidade do SUS aqui que é o hospital Santa Helena a gente viu tantas mudanças importantes acontecerem seja no sucesso do nosso parto nos números de bebês nascendo melhores de mulheres mais satisfeitas então a gente foi tentando mudar todo esse paradigma do parto normal ser só o SUS ah eu só vou fazer parto normal porque eu não tenho dinheiro para pagar uma cesariana então as mulheres tinham esse pensamento hoje não a gente vê esses valores se invertendo então as mulheres que tem dinheiro que podem pagar um parto uma cesariana elas querem ter parto normal elas querem viver essa experiência porque elas sabem que é o melhor para ela e para o bebê eu acho que a informação veio para trazer as mulheres protagonistas desse momento do nascimento então hoje o médico ele não vai conseguir mais enganar uma paciente falando que tem indicação de cesárea se realmente não tiver porque ela vai buscar a informação ela vai querer saber a informação então as mulheres elas querem sim se tiver tudo bem com elas e com o bebê delas terem um parto normal um parto natural um parto humanizado um parto com analgesia e isso tem que ser direito não só para quem paga não só para quem tem convênio tem que ser direito para todas tem que ser direito para as mulheres que também usam o SUS então a gente tem que dar essa estrutura para os pacientes do SUS a gente tem que buscar isso como a gente vai fazer isso eu acho que uma das coisas principais é através de vocês dos vereadores de brigarem por isso de exigirem plantonistas anestesistas nesses hospitais a gente tem residência de anestesia vamos colocar os residentes para aprenderem a fazer analgesia de parto tem muitos residentes que não sabem fazer analgesia de parto porque não fazem porque trabalham no hospital do SUS e lá não tem então eles saem sem saber fazer então a gente que trabalha trabalhou muito tempo no SUS 10 anos e depois trabalha no serviço privado a gente vê a diferença porque quando a mulher ela pede cesariana não é porque ela quer a cesariana é porque ela quer aliviar a dor dela e se a gente der esse alívio da dor ela vai passar por não vai ficar passando por procedimentos cirúrgicos necessários a cesariana ela tem complicações sim é uma cirurgia que tem maior risco principalmente para a mãe aumenta a mortalidade materna então por que não oferecer um serviço com analgesia um serviço com local apropriado para ela ganhar o seu bebê para ela ter o seu acompanhante então isso é o nosso sonho é o que a gente sempre buscou e assim a gente não pode desmerecer que muita coisa melhorou muita coisa melhorou de quando a gente começou mas ainda tem mais para melhorar e a gente tem que brigar por esse direito assim um dos motivos eu não sei se a Carol falou isso eu não consegui acompanhar tudo que eu estou em atendimento hoje mas um dos principais motivos da gente ter saído do atendimento ao SUS foi essa falta de não poder fazer nada para aliviar a dor da paciente e a gente que trabalha no serviço particular a gente vê a diferença de um parto com analgesia então a paciente ela nossa ela fica relaxada ela curte o parto ela tem menos chance de desistir mesmo porque o que ela quer não é cesárea ela quer o alívio da dor então se a gente oferece esse alívio eu tenho certeza que a gente vai ter menos intervenção a gente vai ter mais partos normais menos cesáreas desnecessárias e ter que ter o treinamento dos residentes de anestesia eles precisam saber fazer analgesia de parto porque no começo quando a gente teve essa curva de aprendizado dos anestesistas já que trabalham não residentes a gente via que tinha muita analgesia que não dava certo porque eles não sabiam fazer então a gente precisa também desse treinamento universitário então as universidades que atendem o SUS elas tem que fazer isso elas tem que ensinar o seu residente de anestesia a fazer analgesia de parto e a gente precisa que a paciente tenha analgesia de parto então por que não juntar essas duas necessidades e levar isso para a mulher e ela ter um parto muito mais tranquilo com menos sofrimento que ela tenha uma memória daquele parto para o resto da vida dela e eu acho que quando a gente estava na residência e que não tinha analgesia ainda de parto para a gente que trabalhava no SUS o parto sempre foi tido como um sofrimento e aí a Carol da cola engravidou e ela falou que ia ter parto normal e a gente cara será amiga você vai sofrer e tal mas já tinha já existia analgesia e ela teve analgesia e aí ela falou e por ela passar por experiência ela falou nossa e mudou a nossa visão também porque ela falou cara é possível um parto sem sofrimento é possível um parto com analgesia que vai aliviar ali a paciente vai conseguir ter o seu bebê de uma maneira muito menos sofrida e eu acho que a gente precisa diminuir o número de cesarianas no Brasil é alarmante é um absurdo não existe isso nos países de primeiro mundo e a gente precisa fazendo isso nas universidades a gente precisa começar lá onde a gente está treinando os residentes seja analgesia os anestesistas seja os residentes de obstetrícia eles precisam saber lidar com o parto com analgesia eles precisam aprender a conduzir uma paciente assim né então isso é um sonho eu acho que vocês estão assim de parabéns sabe eu estou muito orgulhosa estou muito feliz de que eu tenho certeza que vai dar certo eu tenho certeza que a gente vai conseguir através do pacola de todos os vereadores a gente vai conseguir levar isso para os pacientes do SUS porque elas merecem isso elas merecem ter um parto humanizado elas merecem não sofrer no dia do parto queria mandar um beijo para todo mundo que está aí todas as minhas amigas Maísa linda que com um mês já está causando fazendo tanta coisa o pacola que olha parabéns eu estou muito feliz da gente ter gente assim jovem dinâmica engajada honesta que a gente sabe que vai lutar e vai brigar pelos direitos das pessoas e eu estou muito feliz porque é das minhas pacientes então assim eu quero sim voltar a trabalhar no SUS com dignidade sabe de poder fazer um parto legal um parto que a mulher eu lembro quando a gente estava plantando no Santo Helena às vezes tinha 10 12 pacientes todas gritando gritando sofrendo gente isso não é vida aquilo me incomodava profundamente que eu falava cara a gente pode oferecer um parto melhor para esses pacientes não tem porquê tem residente aqui nesse hospital por que não vem fazer analgesia então assim eu acho que é uma briga que já está ganha a gente só não pode desistir né obrigada e estamos juntos sempre obrigado doutora Alessandra pela participação acho que é uma conquista e muito importante quem nos assiste entender que uma grande parte dessas profissionais hoje são profissionais de destaque no cenário estadual aqui em Cuiabá em especial e que muitas já não trabalham mais no SUS mas estão aqui abrindo mão de estarem consultório de estarem trabalhando para lutar por aquilo que acreditava e continuam acreditando que ia trazer qualidade de qualidade de parto qualidade de vida para essas pacientes gostaria de fazer o convite agora para uso da palavra da nossa última inscrita a senhora Kelly da CAS que é médica também a doutora Kelly é dermatologista mas ela vem hoje trazer um pouco da sua experiência é mãe da Cecília e recentemente viveu uma experiência de parto vai contar um pouco sobre ela seja bem vinda doutora Kelly a palavra está com a senhora Oi gente tudo bom vou falar um pouquinho aqui da minha experiência peraí deixa eu só arrumar o vídeo aqui o áudio da senhora está saindo acho que só o vídeo que fechou doutora Kelly nos ouve Oi 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 pronto então vou contar um pouquinho da minha experiência Carol me chamou a Maísa que me acompanhou no parto também que foi assim essencial fisioterapia pélvica para mim e elas me chamaram para contar um pouquinho como é que foi o parto da Cecília que para mim foi bem bem importante analgesia então como Pacola falou aí eu sou médica então eu fiz residência no hospital do SUS e daí a gente já vem com aquela coisa assim na cabeça de que ai gente para que que eu vou fazer um parto normal aquele sofrimento todo não tem por que ficar sofrendo desse jeito e tanto é que nunca foi na minha cabeça o parto normal foi uma pode ser se eu chegar lá com uma dilatação super boa e acontecer eu não quero parto normal nunca quis porque eu acho que a gente tinha esse trauma realmente de vir do SUS e ver o tanto que essas mulheres sofrem para ter um parto normal e aí assim conversando com algumas amigas que tiveram um parto normal no particular foi abrindo um pouco mais minha cabeça e aí eu falei pensei na possibilidade de fazer o parto normal tive todo o preparo e a Cecília nasceu com 40 semanas dois dias e o parto assim eu nem pensei em pedir analgesia achei que ia ser mais tranquila eu já estava com 8 centímetros de dilatação mas foi muito assim eu estava sentindo muita dor e eu já estava pedindo cesárea e é como a Alessandra acabou de falar às vezes você não está pedindo uma cesárea porque você quer a cesárea mas está doendo tanto você pede a cesárea como um pedido de socorro pelo amor de Deus vamos fazer alguma coisa porque eu não estou aguentando mais e assim eu pedi cesárea várias vezes e aí eu falei não gente traz o anestesista porque eu não estou não aguento e realmente assim a diferença é muito grande eu acabei fazendo anestesia duas vezes durante meu trabalho de parto e quando a anestesia está passando você sente aquela dor tudo de novo voltar e assim para mim foi uma dor e eu sou uma pessoa que tem um limiar de dor bom eu faço não sou uma pessoa que queixa muito de dor e assim para mim estava sendo muito ruim aquela dor realmente você não imagina a gente não consegue nem explicar para quem é mulher já teve filho sabe mas que não dá para explicar como que é essa dor e a analgesia alivia muito eu acho que todo mundo merece tem o direito de ter um pouquinho mais de alívio um pouquinho mais de conforto nessa hora não que às vezes vai passar 100% a dor não não vai mas é outra realidade assim eu com certeza eu não sei como que seria ali meu parto como que terminaria meu parto se eu não tivesse tido analgesia eu sinceramente não sei se eu ia aguentar mais aquelas duas horas ali se eu não tivesse feito mesmo sendo uma pessoa forte mesmo achando que eu ia conseguir sabe então eu acho que é muito importante eu acho Carol eu estou de parabéns Pacola eu estou de parabéns por essa iniciativa de vocês a gente fica realmente muito feliz ainda mais por ter já passado pela experiência de ver esses partos no SUS na época da faculdade ver como é que era no Santa Helena na HGU como a Alessandra falou ela gritaria e a gente até ficava traumatizada de ver aquilo assim de ver esse realmente esse sofrimento sendo que a gente sabe que tem o que fazer por elas e como eu estava conversando com a Maiara tem anestesia lá tem centro cirúrgico tem residente então acho que não tem porquê não ter analgesia no SUS não ter analgesia lá e não ter esse alívio para essas mulheres também acho que é isso tá bom e aí tomara que dê tudo certo vai dar se Deus quiser muito obrigado doutora Kelly pela participação acho que engrandece ainda mais nessa experiência de mostrar que é possível sim fazer a diferença na vida das pessoas eu gostaria nesse momento de caminhar para para o encerramento da nossa da nossa audiência pública dizer que todas as falas são registradas isso vai permanecer disponível para quem não pôde acompanhar pelos canais da Câmara Municipal agradecer a todos a todas as vereadoras que estiveram conosco presentes agradecer a todo ao doutor Luiz Fernando em especial que encampou comigo essa essa missão né dada por todas vocês e pode de certeza o vereador é aquele como diz a nossa colega de partido Maísa Leão é aquele que consegue ver a dor da população e nós estaremos aqui fazendo de tudo para levar o que é a principal bandeira do nosso mandato que é a segurança da coletividade a segurança da coletividade é muito mais do que segurança pública é o direito do cidadão de acessar os direitos fundamentais de saúde segurança educação e para essas mulheres em especial é preciso cuidar da segurança do parto né e garantir que o parto não seja o primeiro contato daquele bebê com o mundo externo já ser um ato de violência então que ele possa já nascer acreditando em dias melhores em um mundo melhor em um mundo sem violência ou com menos violência é para que ele realmente receba todo o amor e todo e todo o momento que espera de um parto gostaria mais uma vez aqui antes de encerrar agradecer a todos que nos acompanham a imprensa e em especial a todos os servidores dessa casa que estão aqui conosco possibilitando que essas imagens cheguem a todos os cidadãos e dizer que a Câmara Municipal de Cuiabá é a casa do povo e nós estamos aqui sempre prontos não somente para ver a dor mas para atuar de uma maneira que essa dor seja minimizada e que saia um dia estancada ou zerada e podem ter certeza que em breve as mulheres de Cuiabá que vierem ter os seus partos aqui estarão porque depois da lei aprovada aqui a vereadora Maísa aí nós iremos sim além de propor a gente vai fiscalizar e não adianta a gente ter leis que não são executadas por falta de fiscalização e aqui eu tenho certeza absoluta que não só nós vereadores mas todas vocês que lutaram por esse momento não aceitarão tendo uma lei homologada uma lei em vigência que isso não seja disponibilizado para todas as mulheres que estiverem no Sistema Único de Saúde buscando a chegada dos seus bens mais preciosos que são seus bebês e seus filhos mais uma vez muito obrigado e declaro encerrada a presença e a audiência e aí Obrigado.